A reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a sessão do prédio da Escola Estadual Rainha da Paz, no município de Araguari, para o Colégio Tiradentes, no mesmo município, sem que houvesse qualquer consulta sobre o assunto ou participação da comunidade escolar. Passa-se a primeira fase da terceira parte da ordem do dia que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor e especialmente a emenda à Constituição Federal 107 de 2020, recomenda aos convidados e participantes da reunião que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. Quero dar boas-vindas, um bom dia a todos os nossos convidados. Estão conosco aqui nessa audiência de forma remota Cássia Constantino, professora e membro do Colegiado Escolar da Escola Estadual Rainha da Paz, Cleberson Pinelli Ribeiro, professor da Escola Estadual Rainha da Paz, Maria Aparecida França, professora da Escola Estadual Rainha da Paz, Vicente Gonçalves Chaves, pai de aluno, Aline Aparecida da Silva Alves, mãe de aluno, Gustavo José Holanda, aluno da Escola Estadual Rainha da Paz, Gabriel Henrique Holanda Eugênio, aluno da Escola Estadual Rainha da Paz, Aurívio Lúcio Veiga, representante da subsédia do Singiute em Araguari, Onília Maria de Oliveira Borges, diretora da Superintendência Regional de Ensino de Uberlândia, Tenente Coronel João Washington Azevedo, subdiretor da Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social. Quero dar a todos e todas um bom dia, agradecer à comunidade escolar que confiou na Assembleia, através da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, trazendo as suas demandas. Eu recebi, primeiro por mensagens, depois eu recebi uma carta, assim como outros deputados também receberam uma carta, de membros da comunidade escolar, em relação a este processo que nós vamos debater aqui, da sessão da escola. Então, primeiro eu quero agradecer a possibilidade de nós tratarmos de um assunto tão importante. A escola é um lugar muito importante numa comunidade, é fundamental, é um instrumento público essencial, e, portanto, temos tido o cuidado de sempre debater, sejam questões gerais ou questões que sejam de cada escola. Em 2019, nós tivemos a oportunidade de debater, em audiências públicas, a situação de várias escolas estaduais que traziam as suas demandas e nós realizávamos o debate. Então, quero agradecer a todos que procuraram a comissão e que originaram, portanto, essa possibilidade da audiência pública hoje. Eu sou autora do requerimento que deu origem a essa audiência, e eu busquei, então, exatamente traduzir a necessidade do debate a partir do que membros da comunidade escolar trouxeram ao nosso mandato e à própria Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Então, quero deixar esse registro da importância, dessa confiança, para que nós pudéssemos fazer o diálogo. Então, nós vamos imediatamente... O que você quer falar, tá? Ou você quiser deixar a ouvir. Presidente, eu quero ouvir primeiro, e, no momento oportuno, eu solicitarei a palavra. Ok? Ok. Nós vamos, então, imediatamente começar a escuta da comunidade escolar. As audiências públicas, elas têm essa característica, que, para mim, ela é muito importante, que é exatamente a escuta, a participação das pessoas. Eu quero registrar, antes de nós começarmos também, como representante da Secretaria de Estado da Educação, está conosco o Igor Oliveira, e também está conosco, remotamente, o deputado estadual Raul Belém. Passo, então, as considerações. Nós já combinamos um pouco o tempo, de forma que todas as pessoas possam falar e nós possamos tirar encaminhamentos. Eu passo, então, a palavra à Cássia Constantino, que é professora e do Colegiado Escolar da Escola Estadual Rainha da Paz. Cássia, receba, um dia depois, o dia do servidor público foi ontem, mas receba também o meu abraço, consideração e homenagem pelo trabalho que você e os meus demais colegas, que são servidores públicos, professores, estão nessa audiência, e o reconhecimento da essencialidade do seu trabalho. O que nós precisamos é traduzir a essencialidade em valorização, respeito, salários dignos, e a gente continua batalhando por isso. Mas feliz dia do servidor e da servidora pública que nós celebramos esse dia 28 de outubro. E é com você a palavra, para que você possa fazer as suas considerações. Sim, um minuto, Cássia. Extensivo também os cumprimentos do deputado Sargento Rodrigues, eu também sou servidor público de carreira, um segundo sargento da reserva. Estendemos também os nossos cumprimentos a todos que estão servidores e servidoras que estão nos acompanhando. Obrigada. Cássia, com você a palavra. Bom dia, obrigada pelo reconhecimento, presidente e sargento. Meu nome é Cássia, sou professora e também membro do colegiado escolar da Escola Estadual Rainha da Paz. E eu estou aqui para representar os membros, todo o colegiado escolar da Escola Rainha da Paz. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa assembleia e ter esse espaço para expor o que nós, membros da Escola Estadual Rainha da Paz e toda a comunidade atendida pela Escola Rainha da Paz está sentindo, após o anúncio da sessão do prédio para o Colégio Militar Tiradentes. Eu vou iniciar falando um pouquinho da história da Escola Estadual Rainha da Paz. Vai ser um relato breve. Identificada como Escola Estadual Rainha da Paz, localizada na rua Raimundo Joel, número 621, no bairro Milênio, em Araguari, Minas Gerais. Ela foi, nos atos autorizativos, ela foi instalada em 11 de 6 de 1964, publicação no MG, página 7, coluna 2. No decreto número 20.618, publicação no MG, em 1º de 6 de 1980, recebeu a denominação Escola Estadual Rainha da Paz. Então, a Escola Estadual Rainha da Paz, ela teve seu funcionamento desde 11 de 6 de 1964 e recebeu o nome Escola Estadual Rainha da Paz, em 1º de 6 de 1980. Funcionou em um prédio locado durante 36 anos, até o ano de 2000. E numa nova perspectiva, com o projeto de construção de seu prédio próprio, no bairro Milênio, foi autorizado a mudança de locação para o imóvel da Prefeitura Municipal de Araguari, no bairro Aeroporto, através de uma parceria Estado e Município, onde seria, então, formada uma clientela para um novo prédio. Em 30 de setembro de 2008, foram entregues as chaves do novo prédio da Escola Estadual Rainha da Paz. Em 20 de outubro de 2008, foi feita, então, a mudança de estabelecimento da Rua Goiás, número 136, com 188 alunos, para a Rua Raimundo Joel 621, prédio recém-construído, com toda a infraestrutura adequada ao funcionamento de uma escola, para receber sua comunidade escolar com respeito e dignidade, podendo oferecer, assim, uma educação de qualidade. A Escola Estadual Rainha da Paz é orgulho para todos aqueles que por ela passaram, reconhecendo seu trabalho compromissado com a aprendizagem do aluno e com a educação de qualidade para a formação de verdadeiros cidadãos. Então, pelo que nós podemos perceber, a Escola Estadual Rainha da Paz, ela tem 56 anos de história na cidade de Araguari, se dedicando à educação. e mais aqui, voltando, né, a questão, ao assunto, que é a sessão do prédio, eu gostaria de afirmar que em nenhum momento colegiado escolar e também nenhum membro da comunidade atendida pela Escola Estadual Rainha da Paz foi convidado ou convocado para uma reunião, para uma Assembleia que discutisse a sessão do prédio da escola para o Colégio Militar Tiradentes. Nós só ficamos sabendo dessa decisão através de uma postagem nas redes sociais que, inclusive, nos pegou de surpresa. E a partir daí, então, começou a nossa luta para poder entender essa situação e também na tentativa de reverter essa situação. Porque só nós, comunidade escolar Rainha da Paz, podemos dizer o que nós estamos sentindo com essa situação. e nós também, como professora da escola, conheço muito bem a realidade dos nossos alunos, conheço muito bem a realidade da comunidade atendida pela Escola Estadual Rainha da Paz e sabemos que, caso essa situação seja concretizada, o impacto negativo para os nossos alunos, para a comunidade atendida pela Escola Estadual Rainha da Paz será muito grande. Né? E, para não prolongar muito e dar oportunidade aos outros falarem, né? Eu gostaria de finalizar a minha fala também relatando o meu sentimento como moradora de um dos bairros assistidos pela Escola Estadual Estadual Rainha da Paz. Eu moro também em um dos bairros que é assistido pela Escola Estadual Rainha da Paz. Então, além de professora, eu faço parte da comunidade assistida pela escola. Eu tenho uma filha que ainda... Cássia, o seu microfone ficou mudo. Poderia abri-lo novamente, por favor. fechou de novo, Cássia. Voltando à minha fala, como moradora e como integrante da comunidade, eu tenho uma filha, né? que ainda não está em idade escolar, mas daqui a uns anos estará em idade escolar. E eu vou precisar dessa escola próxima à minha casa para matricular a minha filha. E caso essa situação se concretize, eu não terei mais essa escola no meu bairro. Eu terei que deslocar quilômetros para levar minha filha em outra escola, em outro bairro. sendo que essa escola é uma conquista aqui do nosso bairro, é um sonho antigo aqui do bairro, não é? Então, o que nós queremos na realidade é que essa situação seja analisada. Olhe para a comunidade escolar Rainha da Paz e que a escola estadual Rainha da Paz ela permaneça onde está e como está. é essa a minha fala. Como eu falei, não vou prolongar muito para dar oportunidade para os outros. Gostaria muito de agradecer. Obrigada. Cássia, nós que agradecemos. Registramos também a presença do deputado Bartô, que é membro efetivo da Comissão de Educação e passamos a palavra para o professor Kleberson Pinelli Ribeiro, a quem também eu cumprimento e recebo o meu abraço pelo dia do servidor público. Kleberson, com você a palavra. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, deputada, de uma feliz para os cumprimentos a todos que estão presentes nessa assembleia. Eu gostaria de agradecer para a sua assessora também que foi muito educada e muito gentil e os repasses que ela fez a nós, professores, e dizer que eu enquanto representante do grupo de professores, nós quatro professores que somos representantes, porta-fós desse movimento. Eu separei aqui a todos e todas que estão nos acompanhando alguns questionamentos que já nos inquietaram e às vezes acontece que eu fico um pouco imprestecido porque este momento poderia ter acontecido no chão da Escola Rainha da Paz e não precisaríamos ter chegado até uma assembleia para poder discutir um assunto que é tão sério e que merece dar respeito. pode passar por favor aqui a tela e dá um aqui só para ir colocando os documentos que nós analisamos que foram feitas e tudo mais. esse foi o ofício que chegou que foi declarado com sessão do prédio pode passar por gentileza encaminhador do deputado Raul Delen e aqui eu coloquei trouxe para a gente alguns fragmentos desse ofício para a gente poder entender melhor. Então a incorporação à sessão do prédio foi concedida a partir da hipótese 3 da incorporação total dos aulas matriculares da Escola Rainha da Paz prevista ali no relatório que foi elaborado pelo senhor Rodilson primeiro tenente da Polícia Militar e aí nesse relatório vem algumas coisas que não foram respondidas e aí uma delas aqui uma delas aqui vem que o colégio vai absorver todos os alunos com garantia de vaga na unidade funcionária ao prédio da escola destacamos também a necessidade de viabilizar uma ajuda de curso para os alunos que estão dentro do colégio Rainha da Paz para o colégio Tiradente para a missão de uniforme e tudo mais e aí tem uma pergunta importante para a gente que a Secretaria do Estado de Educação deixe de contar com um dos melhores prédios de toda a rede estadual da superintendência e aí tem um outro ponto também que a gente indaga porque o melhor prédio da cidade de Araguari é sentido para um outro colégio sabendo que tantas escolas na cidade ainda precisam de repasse pode passar então aqui vem o relatório elaborado pelo comandante então diz aqui a hipótese 3 em comparação de todos os alunos da escola aí esse todos ou total já começa com algumas brechas então não é total é parcial na hipótese então ele fala observar o limite de idade correspondente no ensino aí vai lá no regimento do CTPM e coloca lá assim ó o ingresso será regulamentado anualmente por meio de um processo seletivo devidamente regulamentado em edital e emitido pelo DERAS e aí vem o aqui o sétimo para ingressar no colégio fica estabelecida idade e limite correspondente ao ano escolar pretendido com forma faixa etária então isso para nós da comunidade já é um elemento de exclusão porque nós temos 40 de acordo com a nossa diretora 40 famílias assistidas que estão em distorção seriedade ou seja não ocupam não estão na série adequada a idade dessas essas 40 famílias já estão fora e sem nenhuma consideração aqui por parte do documento pode passar continuando continuando aqui o ingresso ao colégio será regulamentado por meio do edital BES que hoje a gente sabe que o edital ele fala que sorteio para toda a comunidade esse edital ele pode ser alterado acredito eu mas não fala em momento nenhum que a comunidade do país do milênio ou de assistência será ou terá alguma prioridade então para o sexto ano que é a porta de entrada da escola pública na questão do ensino fundamental um e depois do ensino fundamental serão apenas 24 vagas para sorteio de acordo com o que está no documento aqui então esse sorteio é para toda a comunidade araguaí volta por gentileza para toda a comunidade araguaí volta a tela por favor volta isso no sétimo ano 21 vagas depois não tem mais então quer dizer a comunidade do bairro milênio está ali em torno já não tem vaga neste colégio para o ano de 2021 de acordo com o documento aqui em Corrado pode passar e aí a gente vem aqui ele coloca aqui no documento alguns pontos que eu quero utilizar aqui com vocês ele reafirma a questão do sorteio e depois coloca aqui seria na hipótese 13 tem B lá embaixo seriam abertas 125 novas vagas para a comunidade araguarina em momento nenhum fala prioritariamente para os moradores do bairro ou muito menos para aqueles que tem irmãos para aqueles que tem familiares já no colégio pode passar por favor próximo tela pode passar gente é quem está passando é a gente não é? então olha aqui aí ele coloca como vantagens aí uma vantagem que é a prioridade para o o próprio colégio militar no ganho pedagógico ele coloca assim nova estrutura para o colégio os alunos poderão realizar plenamente as atividades que requerem de quadro de esporte sim nossa quadro é muito boa laboratório de ciências nós desconhecemos então quer dizer que eles têm prioridade que vai se montar um laboratório laboratório de informática nós temos também que hoje são disponíveis a esses alunos então tira da gente e dá para alguém e aquilo que a gente não tem vai ser feito para outros que não poderia não foi feito para nós pode passar e aí como desvantagem aparece um monte e a gente chama atenção do documento aqui que as desvantagens aparecem muito mais em relação aos alunos da Escola Rainha da Paz então olha só o aumento instantâneo de 107% na capacidade do colégio colocaria os alunos já matriculados interessante essa fala colocaria os alunos já matriculados no colégio em situação de desvantagem numérica ok em relação aos rovados dificultando a incorporação e adaptação dos novos alunos aos padrões pedagógicos e de disciplina da rede do colégio militar uma vez que seria a maioria dentro do colégio dificultando tanto o fator disciplina quanto na adequação pedagógica no nivelamento de cada turma e ainda não observa que a gente já tem duas palavras que são fortes para nós que somos da educação quando a gente fala assim dificultando tanto o fator disciplina adequação pedagógica e nivelamento desconsiderando então portanto as individualidades de cada um das pessoas de cada um das pessoas que estão ali e aí ele coloca aqui também em desvantagens aumento de gastos pelo estado a gente não entende muito bem está cortando gastos não está cortando gastos porque no próprio documento ele afirma que há um aumento de gastos em razão do aumento imediato de demanda no atendimento seria necessária a contratação de novos profissionais do setor pedagógico e administrativo a gente sabe que tem um processo de disciplinação também que é paralelo ao nosso não é como alguns entendem que vai ali se é de uma lista e pronto há um outro processo para atendimento e suporte aos alunos gerando um gasto não previsto junto aos próprios estaduais um estado que está dizendo que está quebrado que está com problema financeiro etc etc então vai aumentar gastos é mais ou menos isso que está no documento pode passar por favor e ainda nas desvantagens até coloquei de outra cor possível insatisfação dos pais do colégio militar por que eles vão ficar insatisfeitos com a mudança tão brusca no perfil dos alunos então que distinção é essa então quer dizer que os nossos alunos são o que porque há uma distinção entre quem é melhor e quem é pior então ele está dizendo aqui ó mudança brusca no perfil dos alunos do colégio e pressão rápida da adaptação deles ao regimento do colégio então observe que aí tem algumas falas repetindo que para nós da educação nos soam um tanto quanto ofensivas em razão do grande número de inovados seria necessário um tempo maior para realizar outra vez essa palavra nivelamento pedagógico dentro das salas de aula aumentando consideravelmente a dificuldade enfrentada pelo professor então há implicitamente aí que os alunos da escola da paz provavelmente são muito indisciplinados ou tem um conhecimento muito abaixo do esperado pelo colégio pois isso está nas entrevistas do documento possível insatisfação dos responsáveis pelos alunos novos decorrente da demora da adequação deles ou decorrente de conflitos entre alunos já um pré estabelecimento uma pré disposição para dizer olha vai ter confusão na escola mesmo dizendo possível pode passar por favor considerando que na sua maioria os alunos da escola da rainha da paz são moradores do bairro milênio aí prevendo que nem todos os familiares vão optar pelo modelo sugerindo que os alunos vão para outras escolas estaduais ali no meio e aí coloca consideração de alguns espaços ali mas a gente sabe que não é bem assim pelo direito garantido o aluno tem direito a estudar na escola mais próxima à casa dele pode passar por favor e aqui esse foi o documento então endereçado também ao deputado Rubenet em que reforça aqui a questão da estrutura da escola da paz tem uma das melhores situações de infraestrutura de todo o estado então olha só dentro do estado de Minas Gerais trazendo para a realidade de Araguari a escola da paz é a única escola que tem acessibilidade e a melhor infraestrutura então fica também nas entrelinhas aqui que andam pela cidade escolhem o melhor prédio e por um ato aí de barganha levam então agora nós queremos o melhor prédio porque nós temos os melhores alunos será que é mais ou menos esse o raciocínio que foi feito pode passar por favor e aqui a questão para a gente levantar rapidamente é a questão do nosso IDEB o nosso IDEB ele está acima da da meta do estado observando aqui tirou o nome das outras escolas então o princípio fundamental 1 pode passar com o princípio fundamental 2 que teve uma queda no ensaio de generalismo todo pode passar para ela e a nossa escola próxima queda vamos a nossa escola assim como as outras sete como todas as outras escolas só 3 4 escolas de Araguari conseguiram ir para cima da meta foi um ano então que em Minas Gerais só tivemos uma queda do IDEB diferente deste último resultado que a gente tem que houve uma elevação pode passar por favor e aí os fragmentos do regimento que colocam ou que reforçam essa questão de exclusão então as vagas as inscrições estão lá no regimento as vagas inscrições seleção de matrícula do colégio serão regulamentadas pelo DEAS e o de 2019 não prevê nada em específico ou especial para casos como esse de sessão de prédio da modalidade do processo seletivo então as vagas são oferecidas para os filhos e parentes de militares e depois há um sorteio realizado pela Loteria Federal que diz respeito a toda a comunidade araguarina em um momento em um reposto que foi dito que um sorteio ou que os alunos que moram nas proximidades do bairro do milênio teriam algum benefício em relação a esses servidores mantém-se então o padrão aqui pode passar por favor e aqui lá no finalzinho do documento fala uma coisa que nós sabemos que o colégio enquanto instituição estadual prevê isso que não serão admitidos no colégio militar candidatos que estejam em progressão parcial também é um critério de exclusão porque hoje nas escolas públicas e até mesmo nas particulares há essa relação do aluno em progressão parcial vá para a série seguinte e faz trabalhos para recuperar ali e também a questão do aluno que por dois anos ele toma bomba ou seja ele repete o ano então esse aluno também não pode ter mais a matrícula renovada ou não ter direito a vaga nessa instituição pode continuar por favor doutor e aí algumas questões que nós levantamos que não foram respondidas fala em remanejar os alunos em distorção de seriedade para outras escolas que isso já é um princípio de exclusão a escola militar não pode ter alunos com dificuldades em distorção de seriedade e serão encaminhados para outras escolas para onde? de que forma isso vai acontecer? a família quer? nós temos alunos que tem problema com acessibilidade como que vai ser considerado esse aluno se a escola arranha e estão em distorção de seriedade se a escola arranha na paz é a única na cidade que tem essa escritividade garantida fala em dar material e uniforme para os alunos mas não fala de onde que esse dinheiro vai sair também vamos ceder o prédio vamos dar material e o fai da mente para os alunos de onde vem esse dinheiro? faça os cálculos de aproximadamente 300 alunos vezes 7 vezes pega o aluno que está ali no sexto que ele vai ficar na escola por 9 anos ainda 700 vezes 300 vezes esse tanto de aluno quanto dinheiro dá isso? também não fala se é só no primeiro ano ou se essa ajuda de custo que está no ofício vai ser garantida para os outros anos se não é garantida para os outros anos é um princípio muito grave de exclusão também então no primeiro ano eu te dou olha no piso no ano que você não tem condição então você procura outra escola quando temos alunos que não tem esse perfil que eles dizem aqui no documento que a escola militar exige consideram ou conseguirá ficar lá nesse lugar quais quando tais alunos oriundos da rainha da paz da escola rainha da paz se formarem a questão é a questão mais ou menos seguinte vai a ingresso o meu irmão estuda na escola ele está no terceiro ano ele sai o ano que vem qual que vai ser eu entrando nessa escola eu vou ter essa garantia de entrada a partir do movimento de entrada e saída isso vai ser garantido que no edital não fala nada disso também e as respostas não foram dadas e a questão do desemprego porque fala lá que pode contratar o colégio mas nós sabemos que o processo seletivo do colégio de adentos ele é diferente do processo seletivo de designação que tem hoje nas escolas e na rede estadual como um todo não é da mesma forma há um processo de inscrição separado e tudo mais pelo menos foi até o ano de dois este ano pode ser que mude daqui pra frente são cinquenta profissionais desempregados aproximadamente pode passar a tela por favor são fragmentos aqui da nota que nós emitimos uma nota e enviamos para a comunidade uma nota que foi ratificada e depois retificada algumas vezes para que a gente pudesse ter aqui é importante salientar que em nenhum momento como a professora Cássia disse a equipe escolar foi consultada recebeu qualquer informação sobre este assunto e é recorriante um representante do povo agir dessa maneira sem diálogo sem esclarecer e muito menos comunicar a comunidade que será afetada abrir uma escola fechando outra é fazer politicagem e não política educacional é repudiante saber que os maiores interessados e atingidos não foram consultados por essa decisão e aí a gente colocou também a questão do senhor Raul Belen que foi ele que intermediou essa ação que sua atitude é vergonhosa e a secretaria de educação que o que para elas justificando são números para nós professores são seres humanos em momento nenhum a gente trata nossa alma apenas como um número e são seres humanos que merecem respeito pode passar por favor e aqui os encaminhamentos dos ofícios que nós não recebemos resposta de nenhum nós convidamos o senhor Raul Belen a expressar a expressão sentar no chão da escola e conversar com a gente ele foi na rádio deu entrevista mas não foi e na entrevista inclusive ele disse que está aberto ao diálogo mas ele não aparece nem responde a nossa solicitação a mesma solicitação foi feita a secretária de educação também pediu para que ela prestasse clarecimento a nossa comunidade ela mandou sim em reunião ou pediu não sei como foi isso duas inspetoras apenas para formalizar o encerramento das atividades em nenhum momento ela falou assim olha foi por isso por isso por isso só as inspetoras participaram dessa reunião há 15 dias atrás e oficializaram a sessão do prédio e informaram a condução ali de como seria o encerramento da escola da paz eu acho que terminou deixa eu passar para ver se termina mesmo então eu agradeço a oportunidade de falar desculpa ter estendido um pouco de tempo mas nós professores tentamos e estudamos e discutimos todos esses pontos e falamos vamos levar isso esses pontos estão todos no encaminhamento tanto para o senhor Roberto quanto para a secretaria de educação quanto para para a diretora da da regional Uberlândia então estão aí nossos questionamentos lembrando que nós somos aqui porta-voz de todos os professores que estão e alunos que estão sendo atingidos por isso obrigado deputada e todos os presentes Cleberson muito obrigada pela exposição foi muito didática muito assertiva muito didática para que a gente possa entender na sequência nós vamos ouvir a Maria Aparecida França Maria Aparecida que também é professora da escola estadual Rainha da Paz Maria Aparecida também receba meu abraço pelo dia do servidor público da servidora e o reconhecimento pela importância do seu trabalho assim como dos meus demais colegas professores que já falaram com você a palavra o seu áudio está mudo bom dia bom dia a todos agradeço muito a oportunidade de poder estar falando sobre a educação de crianças e adolescentes que é um tema muito relevante e muito grato a todos os participantes que aí estão inclusive ao deputado Raul Belém ao coronel Eduardo que também está aí porque ele faz parte deve saber muito bem do ensino da escola do colégio Tiradentes o meu propósito aqui nesta fala é falar sobre o aspecto legal da coisa vou falar vou falar um pouco por alto e também do aspecto emocional do impacto emocional nos pais nas crianças nos professores na diretora sobre esta questão de sessão do prédio da escola Rainha da Paz eu peço ao mestre dos mestres vocês me dão licença de eu falar isso eu peço ao mestre dos mestres Jesus que foi o maior mestre que já esteve nesse planeta para me dar sabedoria para eu conseguir falar as palavras certas para que as pessoas que tem o poder de mudar isto mudam para favorecer em primeiro lugar as crianças e os adolescentes de agora mas não se esqueça das crianças e adolescentes do futuro das mães que estão grávidas das crianças pequenas que vão precisar da escola então vamos lá o artigo 6 da constituição federal de 88 diz que é direito e obrigar direito das crianças e dos adolescentes ao estudo a educação até o ensino médio obrigação do estado e direito das crianças e do adolescente o artigo 205 da constituição federal diz que a educação é dever da família e da sociedade e do estado então se uma criança falta na aula nós temos obrigação aliás a direção da escola o setor pedagógico tem a obrigação de comunicar ao conselho tutelar esses pais que deixam de levar a criança eles têm que prestar contas no conselho tutelar mas o que que nós vemos aqui agora as crianças estão me procurando e dizendo que não tem bicicleta para ir para a escola a distância a distância é mais de seis quilômetros tem uma avenida perigosíssima que é saída para Uberlândia Brasília e outras cidades que tem conexão com a BR-050 a cidade de Araguari aumentou muito não vamos cair na falácia que é só bairro milênio tem vários lugares que ali na região que recebe criança na escola Araguari é carente de escola de ensino médio aliás de todas as áreas mas ensino médio é mais são poucas e a Rainha da Paz tem o ensino médio outra já houve fatos de acidente quando não tinha Rainha da Paz no bairro Mileno de criança que foram atravessar a Avenida Joaquim Barbosa que é a de saída como eu disse anteriormente que tem conexão com a BR-050 de ir para a escola Eleonora Pirussete e sofrer acidente ali mas me procuraram preocupada tem um histórico de muitas lutas que nós não podemos esquecer claro eu só vou aguardar que talvez as pessoas que pediram isso não tenham conhecimento de todos esse histórico que nós também não conhecemos estudo e eu estou aqui para isso para eu e meus colegas elucidar mostrar e tentar chamarem eles para a razão vamos fazer o que é melhor para as crianças o artigo 22 da Constituição Federal diz que é dever da família da sociedade o artigo 4º da lei 8.069 barra barra 90 diz assim que como é dever e direito da criança e do adolescente é dever dele ir para a escola é dever do Estado fornecer a escola mas não é só o pai a mãe a comunidade de Araguari que pode defender os direitos da criança e do adolescente toda vez que um direito de uma criança de um adolescente está sendo desrespeitado qualquer pessoa qualquer cidadão pode ir nos meios legais e defender os direitos da criança e do adolescente e um dos direitos primordiais é a educação e acrescentando isso ao caso de hoje eu vou acrescentar também tem vários artigos na constituição que que fala sobre isso eu estou citando só alguns mas todos podem consultar que a lei é bem específica quanto a isso eu vou citar de novo o artigo 18 aliás agora o artigo 218 205 da constituição federal que lá elenca vários direitos da educação e chegando nesse estudo eu falo sobre o ECA as pessoas não sabem como era sofrido a vida das crianças dos adolescentes antes do ECA vamos esquecer menor infrator que essa parte eu não entro nela eu estou querendo dizer do artigo 53 o ECA é maravilhoso ele é uma das melhores leis de direitos da criança do adolescente e quando a gente defende os direitos da criança do adolescente nós estamos defendendo o futuro o que será do Brasil uma nação de imbecis se não estudarem nos idiotas no sentido de a pessoa não conseguir estudar crescer nós precisamos de uma nação de adolescentes de futuros adultos com um ensino de qualidade e bem ser tirar a escola rainha da paz vai causar muita evasão escolar devido a todas as dificuldades de ir para uma escola distante falta de vaga falta de adaptação e o artigo é 53 capítulo 5 do ECA da lei 8.069 barra 90 diz que criança e adolescente tem direito a uma escola pública pública perto de casa a lei 13.845 de 2019 vem reforçar isso de 2019 essa outra lei 13.845 ela vem reforçar que os irmãos têm direito de estudar na mesma escola agora eu pergunto vou garantir o estudo para esse e para aquele mas se ele não se adequar ele vai para outra escola não me interessa se ele tem bicicleta se a mãe pode levar se ele não tem pai se ele não tem mãe eu tenho alunos que a mãe suicidou a mãe é usuária de droga os tios as tias vieram falar comigo estão lutando eu tenho criança com depressão por causa das aulas online e antes também porque a vida não é fácil essas crianças choram me procuram eu prometi para elas lutar por isso que eu pedi ao mestre dos mestres para me dar as palavras sérias para conseguir chegar até as pessoas que tem poder para mudar isso foi muito triste o que aconteceu alguns alunos estão deixando de enviar atividades estão desiludidos desanimados estão se sentindo nada por quê olha só foi exposto na rede social foi uma bomba atômica no figurativo mas foi muito impacto começaram quando leram nas redes sociais twitter página do deputado quando eles ficaram sabendo a diretora fez um um vídeo e chamou é os funcionários e as lágrimas vocês devem ter visto o vídeo não tem como não ter o fator emocional nós temos nós somos seres racionais mas nós somos seres emocionais não tem como separar os dois como dizia Platão Aristóteles um homem é feito de paixões e paixões podem ser negativas e positivas não tem como tirar a emoção nós estamos muito impactados muito tristes muito preocupados eu como uma senhora que já eduquei meu filho na escola pública e eu posso assegurar que os professores são excelentes das escolas públicas nós só não temos verbas para ter todos os materiais pedagógicos para dar uma aula mais criativa não temos as melhores biblioteca mas nós esforçamos quando a criança está com problema nós não fazemos como o colégio tirar dentes manda ela estudar no outro local nós sentamos lá do lado nós conversamos nós pegamos até na mão quantos pais que estão em dificuldade não conseguiram comprar remédio para criança eu falo de outras escolas que eu já lecionei outras escolas e a diretora os pais os professores fazem vaquinha para comprar material escolar comprar remédios para crianças autistas o esforço nosso a recompensa que nós temos é o sorriso de uma criança quando ela consegue aprender quando ela evolui eu tenho um caso desse eu estou pouco tempo nessa escola é recente mas eu tenho caso de ver aluno como eu atendo meia noite eu atendo no sábado eu atendo no domingo e eu creio que isso é com todos os professores ele evoluiu ele está fazendo todas as atividades então eu acredito que a escola pública pode muito bem dar um ensino de qualidade gerar ótimos profissionais meu filho volta no assunto estudou na escola pública sempre e ele passou na universidade federal assim como os colegas deles que hoje são advogados engenheiros estudaram na faculdade mais próxima a UF meu filho é médico graças a Deus e eu falo para os meus alunos vocês vão ser os futuros vereadores médicos engenheiros prefeito deputados professores policiais o futuro é de vocês essa geração tem que ser bem cuidada é isso que eu venho dizer para vocês e eu falei do aspecto emocional como nós estamos impactados e quero ressaltar também um ponto que me preocupa demais tem uma casa próximo bem próximo da escola que recebe crianças que foram que sofreram violência que foram por algum problema qualquer os pais perderam a guarda e o estado toma conta e a rainha da paz que recebe eles e lá eles são tratados são cuidados e já tem aquele vínculo de carinho com todos com os coleguinhas se o caso como diz um documento nobre deputado que vai trazer verbas para ampliar colocar cursos técnicos mas a escola rainha da paz pode absorver tudo isso nós podemos ter cursos técnicos lá os professores lá são super capacitados o currículo dos meus colegas de trabalho são excelentes e até isso foi posto à prova o que se fala ah o colégio de internet é maravilhoso é maravilhoso parabéns mas ele exclui e voltando a palavra de novo a o mestre dos mestres que teve o maior mestre da terra Jesus ele ensinava para todos ele não escolheu ele ensinou para a prostituta para o considerado uma pessoa não grata na sociedade que era o cobrador de imposto na época que era para Roma ele ensinou para ele ele foi nas casas de prostituição ele foi conversou junto com os beberrões com todas aquelas pessoas que eram não gratas não bem-vindas na sociedade e porque agora nós não vamos defender a educação inclusiva por que se o maior mestre dos mestres não escolheu a quem ensinar por que que tem que ser os melhores dos melhores a disciplina a educação nós damos no colégio Rainha da Paz lá tem a aula de ética de valores assim assim como tem no colégio tiradense Maria Aparecida eu vou pedir só para que a senhora possa ir concluindo para a gente poder ouvir os demais convidados por favor então é isso eu quero encerrar assim eu agradeço a todos a paciência de me ouvir e um ponto que eu não posso deixar e vou encerrar todo esse impacto de incerteza essa dor emocional e também de não poder fazer as matrículas as rematrículas no colégio deram prazo até sexta-feira isso é impossível nem todos tem internet tem que ter um prazo maior eu agradeço muito obrigado e quero encerrar com o versículo 18 é aliás o capítulo 18 do provérbios versículo 15 que diz a mente do prudente adquire conhecimento e o ouvido do sábio busca conhecimento desejo muito sabedoria para vocês que vão decidir isso que tem o poder de decidir porque o futuro de muitas crianças depende de você muito obrigada nós que agradecemos Maria Aparecida a sua presença e participação vamos passar imediatamente para o Gustavo José Holanda que é aluno da Escola Estadual Rainha da Paz depois do Gustavo nós vamos ouvir o Gabriel bom dia tudo bem meu nome é Gustavo Holanda tenho 16 anos estudo na Escola Estadual Rainha da Paz desde 2010 fiquei lá o primeiro segundo e o terceiro ano por motivos pessoais no quarto e no quinto tive que sair ir para outra escola foi muito difícil para mim porque foi uma escola afastada de casa tive que pagar a van passei esses dois anos fora da Escola Estadual Rainha da Paz depois voltei para a escola no sexto sétimo oitavo e nono ia sair da escola de novo porque não tinha aberto o colegial com muito esforço e luta os professores da Escola Estadual Rainha da Paz a diretora Aline conseguiu abrir o ensino médio depois que concluímos o primeiro colegial foi tudo maravilhoso excelentes notas segundo o colegial fomos pernos por uma pandemia não pudemos concluir nas aulas práticas junto com os professores na sala e agora depois com tudo isso já não bastasse a pandemia a gente recebe com notícias despreparado que a Escola Estadual Rainha da Paz vai deixar de existir e um ponto que eu queria ressaltar é a escola fora do bairro a escola mais próxima que a gente tem aqui é a Eleonora mas a Eleonora ela é uma escola que ela é boa mas que eu acho que não tem capacidade para agregar 300 alunos em uma escola só vários alunos vão ter que ser remanejados para outras escolas isso é com certeza e uma das escolas mais próximas também que tem é o Estadual ela fica a 6 km aqui da minha casa a 1h30 então a aula começa às 7 eu devia sair daqui 6 horas da manhã para conseguir chegar lá às 7 horas passar por duas avenidas perigosas sendo que tem uma escola aqui no bairro que ela já está aqui tem um bastante tempo não sei por que que vai fechar não sei por que não pode construir outra escola para a escola Tiradentes tem que ser a nossa porque a gente batalhou tanto para tê-la e é isso isso ok só isso finalizar obrigada Gustavo nós vamos então ouvir agora o Gabriel Henrique que também é aluno da Escola Estadual Rainha da Paz bom dia a todos meu nome é Gabriel tenho 16 anos sou estudante da Escola Estadual Rainha da Paz há quase 10 anos também tenho dois irmãos que estudam lá também e que com essa notícia serão afetados meus irmãos os demais alunos ali quando a gente vai na escola eles sempre falam a aluna é o mais importante primeiro lugar é o aluno mas quando eles falaram isso hora nenhuma eles pensaram nos alunos cadê que eles pensaram nos 280 alunos que serão não jogar não colocados para fora mas tem gente que não se adequa ao regime da escola não se dão daí todos as pessoas tem que trocar vai ter que trocar de escola ou vai ter que sair e também a gente não precisa de um ensino um colégio militar para um estudo de excelente boa qualidade isso que eu tenho para falar ok Gabriel ok agradeço também sua presença registro presença do deputado coronel Sandro que é membro efetivo dessa comissão passo a palavra agora para o Vicente Gonçalves Chaves que é pai de aluno Vicente agradeço sua presença também assim como agradeço Gustavo Gabriel é com o senhor a palavra bom dia a todos estão me ouvindo bem aí sim ah tá eu quero agradecer enormemente a deputada estadual Beatriz Serqueira que acolheu o pedido da comunidade para realizar essa audiência quero lamentar a atitude assim de forma de cima vertical né e aí como pai de aluno eu me sinto diretamente impactado por quê e não é por mim que a gente está lutando não é só por meu filho é por toda a comunidade meu filho já estudou em escolas particulares escolas públicas e no Rainha da Paz é mais próximo mais próximo da minha casa é o que mais ele adaptou realmente ele defende a escola ele ele se adaptou a ela né porque ela tem a a questão mais mais sagrada da escola pública que é a questão da inclusão né então meu filho embora seja muito inteligente ele até acima da média na área de humanas ele precisa de um profissional de apoio então nós temos o profissional de apoio de acordo com a legislação estadual e federal a LBI né também na nossa no nosso segmento de pessoas com deficiência temos também então o que e da LDB também da da diretriz de base da educação enfim é o meu filho ele ele está revoltado ou seja a gente precisa achar um denominador comum para que chegaremos a que o nobre deputado que é da minha cidade que eu respeito tenho carinho por ele que ele reveja isso imediatamente sabe e recue porque é bom para ele é bom para o mandato dele é bom para a cidade é bom para o estado e eu acredito que a nobreza dele está medida aí sabe eu acho que eu quero fazer esse apelo a ele porque eu estou sendo afetado mas eu estou olhando a comunidade que se nós olharmos adjacentes que dá uns 10 mil famílias né que moram por aqui então eu queria registrar isso e a dificuldade de rematricular meu filho eu trouxe a minha esposa imprimiu agora ali é essa a situação né não sei se dá para visualizar bem aí estou falando de celular estou falando de celular não sei se deu para visualizar é que ele não consegue está escrito aqui ó dados informados aliás este aluno não é público da renovação de matrícula para mais esclarecimento gentileza acionar o diretor de sua escola dados informados não conferem com cadastro no sistema confira se os dados digitados estão corretos caso o impedimento persista procura unidade escolar para verificar os dados cadastrais do estudante enfim isso é o mínimo que já impacta no psicológico minha esposa é professora também ela trabalha com alunos com dificuldades intelectuais eu inclusive sou presidente do conselho municipal do direito da pessoa com deficiência a gente é militante a nível nacional estadual nessa área o deputado sabe disso a gente quer resolver no nosso vamos dizer no nosso chão onde a gente pisa todo dia para levar nosso filho acompanhá-lo e aí a comunidade também vinha e eu pedi a comunidade se pudesse que eu podia ser útil para ela então a gente enviou esses encaminhamentos para que fosse feito pelo menos uma audiência pública no caso da Assembleia Legislativa também na escola como já foi falado pelos professores anteriores tudo isso para que a gente possa chegar no denominador comum que não prejudique a comunidade já foi elencada aí pela professora a questão do trânsito que é muito pesada a pista de rolamento é pesada para atravessar para outra escola enfim eu sou professor também aposentado eu conheço a história por dentro e por fora então nós defendemos a escola pública no sentido mais amplo que é a partir da questão da inclusão e o Rainha da Paz foi feito nos parâmetros da acessibilidade ela não atinge 100% do desenho universal mas ela ela consegue responder as necessidades da comunidade então eu queria registrar isso porque a gente precisa de evitar outros impactos então o que foi elencado já é suficiente para a gente dar um passo atrás e eu peço encrescidamente ao deputado que reveja isso e a questão final que quero deixar claro deixar registrado e pedir também a deputada que faça os devidos encaminhamentos de forma bastante urgente para que a nossa superintendente que está participando aí na sala que ela inclusive ela respondeu ao nosso e-mail porque como é que na pandemia a gente não dá conta de fazer tudo fisicamente e eu também tenho restrições físicas né mas enfim o que a gente pode fazer a gente está fazendo e ela respondeu que aguardasse realmente para depois manifestar sobre a questão aí da sessão mas as matrículas estão interrompidas e foram abertas até amanhã então como a professora disse que seja estendido isso a 30 de novembro para todo o estado porque se abrir para uma é lógico que vai impactar nas outras então acredito que a deputada poderia encaminhar essa moção no sentido de que a secretária de estado vendo as baseando nas exceções e regras também que ela amplia esse período de rematrícula e matrícula e desobstrua uma condição que o meu filho está sendo impedido tira o princípio da universalidade do acesso a educação ela deve ser acessível como foi elencado tudo aí todos falaram e nesse isso aqui já é uma prova de que ela está cerceando o nosso direito da educação universal né e eu queria registrar isso e agradecer a oportunidade e nós em nome dos pais que não são do colegiado eu não sou não estou lá na ata mas os pais do colegiado pediram para que eu falasse então por isso que meu nome está aí eu em nome deles inclusive do presidente do bairro aqui eu perguntei ele está em Uberlândia agora em trabalho pediu para eu tenho depois eu mando pelo chat aí ele me mandou uma mensagem que realmente é totalmente contra e que não apoia então nós acolhemos mais de mil assinaturas fisicamente umas 300 eletronicamente umas 900 então acredito que é razão suficiente para para deixar de dar sequência a esse processo que é muito prejudicial à comunidade e é prejudicial à escola pública muito obrigado Beatriz ao deputado aos novos companheiros de luta e também ao representante do colégio Tiradentes Vicente nós que agradecemos muito por vocês confiarem na assembleia através da comissão de educação para ter esse espaço de escuta e de diálogo nós vamos ouvir agora a Lina Aparecida da Silva que é mãe de aluno da escola estadual Rainha da Paz Bom dia Bom dia a todos Bom dia eu quero relatar eu sou mãe de uma aluna ela tem necessidades especiais também a escola Rainha da Paz quando ela chegou abraçou ela hoje ela é uma menina que frequenta a escola usa goteira em 2015 ela foi para a escola teve que retornar para a escola fez procedimento cirúrgico nos pés retornou a escola usando andador e roteiro a escola a equipe da escola deu todas as assistências para ela é uma aluna que hoje eu só tenho que agradecer a escola por ter apoiado ela é diante das necessidades dela e hoje ela tem é um excelente desenvolvimento eu agradeço a equipe do Rainha da Paz aos colegas quando ela ficou afastada em 2015 quatro meses devido procedimento a turma da escola fizeram até cartaz para ela dando ela incentivo para melhorar e retornar à escola hoje ela vai para a escola ela tem dependência desce rampa mesmo usando as goteiras mas ela tem todo a atenção da escola da equipe dos alunos é uma escola preparada para o ensino especial eu eu andei muito até chegar essa escola tive muito problema em outros colégios e com Rainha da Paz não com Rainha da Paz nós só tivemos sucesso então a gente não pode permitir que essa escola fecha a gente tem que lutar pelos direitos das nossas crianças eu como outros pais professores também nós temos que lutar pelos direitos das nossas crianças e nós fomos pego de surpresa foi um choque para nós a notícia que a escola iria fechar então assim eu peço que vocês analisem com muito carinho porque já tive em outras escolas não é a mesma coisa o ensino especial falo pela minha filha e muitas outras crianças também que necessita disso e o Rainha da Paz não com Rainha da Paz é só sucesso que tem a equipe é muito atenciosa com os alunos com esses alunos que necessitam do ensino especial da atenção que eles requerem mais um pouco de atenção porque por exemplo a minha filha ela é muito inteligente mas porém ela tem aquele desligamento de sala de aula a escola sempre apoiando ela para ela ser mais atenta se fosse em outro colégio isso não iria acontecer eu falo por experiência própria e o Rainha da Paz não é uma família que abraçou a minha família então eu peço que vocês revejam com muito carinho não deixe que isso aconteça com as nossas crianças e nem com os nossos professores muito obrigado Aline nós que agradecemos a participação da senhora sua fala trazendo aí a realidade que a senhora tem vivido eu eu sempre fico muito emocionada e acho muito importante quando eu vejo comunidades defendendo a escola como vocês estão fazendo a defesa da escola e da excelência da escola estadual Rainha da Paz nós vamos eu quero só consultar se a Ana Carolina está aqui por videoconferência que eu não a estou identificando ela é convidada é mãe de aluno e também do colegiado se ela eu não estou vendo não está correto vamos vamos passar então dentro da dinâmica nada a gente fazer escuta da comunidade e na sequência dar a palavra aos gestores Aurívio o Aurívio ele é professor e está aqui representando o Sindhute subsede Araguari para que ele também faça as suas considerações bom dia deputada Beatriz Sequeira bom dia deputados que nos acompanham bom dia comunidade da escola Rainha da Paz bom dia Araguari nós fomos surpreendidos com essa lamentável notícia de que houve um atropelamento a toda a comunidade do Rainha da Paz com a intenção de usurpar o prédio tão duramente conquistado por aquela comunidade para atender as necessidades do colégio Tiradentes e nós podemos falar de cadeira porque nós apoiamos muito a demanda da comunidade militar em trazer e implantar o colégio Tiradentes aqui em Araguari mas nós não podemos comungar de forma alguma com essa atitude em retirar dessa comunidade que atende vários bairros o Vicente colocou claramente mais ou menos 10 mil famílias são atendidas por essa escola e a gente sabe ou presume que a intenção de usar o prédio é em função da qualidade do prédio e para elencar o que significa a qualidade do prédio eu gostaria de lembrar que essa escola Rainha da Paz ela funcionou por muito tempo paralelo a uma escola privada chamada Regina Paz que era um prédio e uma escola dos padres holandeses depois essa escola saiu desse prédio onde funcionava a antiga FAF Faculdade de Filosofia e Ciência de Araguari que hoje funciona em MEPAC e foi alugado um prédio onde funcionou por muito tempo uma fábrica de calças jeans e de forma improvisada essa escola funcionou com muita tenacidade garra essa comunidade do Rainha da Paz não deixou a peteca cair depois o Estado inviabilizou o aluguel desse prédio e eles tiveram que se deslocar para um prédio da comunidade do bairro chamado Clube dos Trintas Clube dos Trinta um prédio de bairro e ali funcionou de forma improvisada por muitos anos até que essa comunidade unida na garra conquistou seu prédio próprio moderno organizado com acessibilidade com todas as necessidades que uma escola deve conter aliás é a única escola estadual de Araguari que tem essas condições é o único prédio novo moderno funcionando de Araguari todas as outras escolas estaduais o conservatório também é um prédio mais novo todas as outras escolas são prédios antigos sucateados então é importante que a gente coloque isso para entender o que está se passando na realidade nós do Sindhute estamos apoiando integralmente a decisão da comunidade da escola estadual Rainha da Paz nós não aceitamos a demissão dos 50 ou um pouco mais de trabalhadores em educação nós não aceitamos o expurgo de estudantes que terão que se deslocar e aqui eu posso dizer porque eu sou funcionário professor da escola mais próxima escola estadual mais próxima da escola Rainha da Paz que é a escola Eleonora Pelo Sete a escola estadual Eleonora Pelo Sete não comporta mais nenhum aluno toda a escola está lotada é uma escola pequena e todo o espaço dela de turmas está totalmente ocupado portanto não há espaço para abrigar nenhum novo aluno oriundo da escola estadual Rainha da Paz as outras escolas mais próximas o próprio Gustavo elempou o estadual também que é o colégio Antônio Nunes também não tem vaga e mais o colégio estadual fica muito distante da comunidade e como disse quem vai arcar com a despesa de transporte e com a segurança dessas crianças e jovens no deslocamento então é importante que a gente coloque isso para reiterar que o que está se propondo é algo absurdo nós comungamos ou admitimos que essa na verdade é uma truculência contra a comunidade de vários bairros da comunidade da escola Rainha da Paz é o uso excessivo da força é a falta de comungar com a realidade que devemos ter que é atender os estudantes e atender as comunidades o mais próximo possível nós não podemos comungar com isso mas nós queremos deixar claro que se houver intenção podemos nos associar na exigência de um prédio para a escola para o colégio tirar leite o estado tem todas as condições e a polícia militar tem todas as condições de conseguir construir um prédio tal ou qual da Rainha da Paz ou até melhor portanto não há necessidade de você tirar uma escola acabar com uma escola para colocar outra eu quero dizer uma coisa importante aqui eu ainda estou na presidência do conselho estadual do Fundeb essa escola precisa se observar se ela foi construída esse prédio por recursos do Fundeb na época de 2007 porque se for o Fundeb não pode ser utilizado que não seja por escola pública não escola estatal escola pública portanto se foi utilizado recursos do Fundeb para a construção dessa escola isso impede a não ser que haja uma contrapartida da polícia militar de transferir esse prédio da escola pública para uma escola do estado portanto tem que verificar aí deputada Beatriz se com a construção na época ele é recurso do Fundeb ou foi um outro recurso do estado utilizado na construção desse prédio isso foi do Fundeb isso inviabiliza imediatamente essa transferência de escola rainha da paz para o colégio militar e aqui eu quero encerrar minha fala dizendo que isso é um grande equívoco é um equívoco que pode e deve ser corrigido no início desse mês o estado demitiu vários trabalhadores e nessa semana ele corrigiu o equívoco recontratando esse pessoal quando a gente erra a gente admite que erra e corrige o erro foi um grande erro da parte do deputado Paulo Belém em solicitar essa transferência foi um grande erro da secretária de educação em aceitar e em acatar a solicitação e é um grande erro de todos que estão envolvidos exigindo essa transferência a comunidade precisa ser respeitada e como foi colocado aqui por vários representantes da comunidade ninguém foi consultado no dia que recebemos a notícia nós do Sindhute procuramos todas as pessoas a diretora da escola não sabia da informação o colegiado não sabia da informação a comunidade não sabia os trabalhadores não sabiam os estudantes não sabiam e até a superintendente nos informou que também não sabia dessa questão portanto foi algo que foi passado por cima de toda a revelia de todas as pessoas da cadeia de comando e da cadeia da escola portanto é uma truculência sem precedentes com a comunidade da escola Raim da Paz e com a comunidade de Adaguá muito obrigado obrigada professor Aurívio nós vamos ouvir agora na sequência a nossa diretora da superintendência regional de ensino Onília Maria de Oliveira e o subsecretário de articulação educacional da Secretaria de Estado da Educação Igor de Alvarenga nós fizemos metodologicamente ouvimos a comunidade que foi quem provocou e demandou esse diálogo através da Comissão de Educação quero registrar antes que a Ana Carolina não pôde participar porque coincidiu com o seu horário de trabalho ela não pôde se ausentar o Vicente aqui está justificando para a gente então fica aí a justificativa nós ouvimos então a comunidade professores representantes do colegiado escolar alunos e pais constitucionalmente a gestão democrática é um princípio garantido para a educação pública e agora então e a comunidade nos trouxe que ela soube da mudança pela rede social e que mesmo depois do anúncio da mudança não houve nenhum diálogo com a comunidade nem antes nem durante nem depois e também eu fiquei com a dúvida que talvez a partir de agora isso possa ser esclarecido quem pediu que a escola se tornasse colégio militar nós tivemos aqui a fala tanto dos profissionais do colegiado dos alunos dos pais enfim e quem definiu a participação foi a própria comunidade eu não fiz nenhuma indicação pessoal de participação sempre tem uma referência de chamar o sindicato que representa a categoria ainda mais que em Araguari tem uma subsédia do Sindhute mas quem organizou todo o processo a carta que nós recebemos eu recebi a carta da comunidade também então agora eu acho que é o momento para que nós possamos começar a dar respostas e encaminhamentos porque eu acho que isso é fundamental após a escuta da comunidade que já se posicionou ela quer a escola como está como ela conhece como foi conquistada como ela está então nós vamos ouvir nessa sequência primeiro a nossa superintendente depois o nosso subsecretário tá bem então Onília agradeço a sua presença na nossa audiência aqui da comissão de educação e te passo a palavra para suas considerações você está sem áudio eu quero agora retoma agora nós estamos ouvindo sim deu certo? então tá bom obrigada bom dia a todos e a todas eu quero agradecer a oportunidade eu acho que o diálogo é o caminho mais correto né para a gente chegar a um consenso quero aproveitar também para parabenizar todos os servidores públicos né pelo seu dia que aconteceu ontem dia 28 com certeza somos funcionários públicos com muito orgulho a gente está vendo aí né a o desempenho dos servidores né a busca é por defender a sua escola é quando o senhor Aurívio disse não é que eu não tinha conhecimento eu tenho sim desde o momento que foi solicitado o que acontece é que estavam em tratativas finalizando tratativas então a gente estava aguardando finalização para fazer a reunião com a comunidade certo? essa escola como foi dito aí pelos colegas é uma das escolas mesmo mais novas nova de Araguari é uma escola que hoje nós temos lá 16 salas de aula sem contar com a recepção secretaria sala de professores sala de direção cozinha ela é completa nós temos uma quadra nova que foi inaugurada se não me engano 2003 2014 uma quadra poliesportiva muito boa laboratório de ciência de informática tudo que disse aí é verdade e essa escola é o número de alunos é bem menor do que o espaço que ela tem né 16 turmas estão sendo ocupada 4 salas no turno da tarde e 8 no turno da manhã é o que comportaria aí o colégio de eredentes né junto com a escola aí o número de alunos que eles têm e o número de alunos que nós temos então é os dados que eu tenho aqui é isso as tratativas estão acontecendo eu creio que o o Igor e o representante do colégio militar vai poder falar melhor aí a respeito das tratativas e nós temos um parecer técnico né do inspetor escolar salvando tudo que foi colocado aí com relação a escola ser uma escola que tem resultados positivos professores que desempenham um papel né sempre colocando a escola dentro do IDEB proposto é quero deixar claro aqui também que alguém disse aí não vou me lembrar aqui o nome em Araguari nós não temos demanda reprimida o que nós temos em Araguari talvez falta é de escola em algum bairro e aí teria a questão da distância mas não temos demanda reprimida em Araguari tá nós temos vaga para todos os alunos de acordo com o nosso plano de atendimento para 2021 que já foi feito certo é o que mais que eu poderia colocar aqui as escolas é no primeiro momento que a gente está acompanhando o colégio militar ia receber ou vai receber né todos os nossos alunos lá do Rainha da Paz e tem uma contrapartida de ajuda de custo também né proposto que eu penso que o comandante aí vai nos representar vai falar sobre isso para ajudar os meninos com relação ao uniforme e também material escolar então o que eu tenho que falar sobre isso é que comporta na parte técnica comporta tanto o colégio de atendimento junto com o Rainha da Paz dá para absorver todos os alunos que tem o Rainha da Paz é uma escola grande com muita sala de aula e que daria para colocar todos lá agora eu penso que o Igor poderia fazer o maior esclarecimento aí das tratativas finais eu acho que é isso se tiverem mais alguma pergunta que queiram fazer coloco minha disposição obrigada Onília deputado Raul Belen vossa excelência quer falar agora ou após o Igor eu não entendi seu microfone está mudo presidente bom dia presidente bom dia só me permite fazer uso da palavra agora perfeitamente deputado Raul Belen na sequência o subsecretário Igor Oliveira eu quero em primeiro lugar cumprimentá-la e agradecê-la por ter marcado essa audiência pública quero cumprimentar os convidados depois do Igor a Cássia Constantino professora do colégio Rainha da Paz o Cleberson professor a Maria Parecida professora o Vicente pai de aluno quero cumprimentar a Aline mãe de aluno o Gustavo e o Gabriel que são alunos da escola o professor Aurívio que representa o Sindicato e o Tiana Guari o Coronel Wellerson diretor de Educação da Escola de Escolar e Assistência Social do Colégio Tiradentes quero cumprimentar a superintendente Onília e o representante Igor da Secretaria de Educação bem primeiro eu queria estar falando em relação a a uma fala do professor Cleberson que disse que eu não atendi os professores na realidade eu marquei prontamente para que os professores viessem aqui no meu escritório em Araguari achei que nós teríamos uma reunião e foi me entregue um ofício solicitando uma reunião na escola na mesma semana fui a Belo Horizonte e soube que V. Exª teria acolhido um pedido de audiência pública eu achei importante que essa audiência pública acontecesse e é a oportunidade sim de nós discutimos e debatemos um tema tão relevante de tamanha importância eu gostaria de colocar aqui dentro também da fala do professor que colocou a nota da escola repudiando a minha atitude eu tentei por diversas vezes fui a rádio fui a base para explicar a minha situação em relação a questão do Colégio Tiradentes e da escola Rainha da Paz que eu entrei apenas para ajudar e tentar buscar uma condição melhor para os alunos da nossa cidade independente se é Rainha da Paz ou Colégio Tiradentes mas eu gostaria muito de poder fazer essa explicação aproveitando a audiência da Assembleia as pessoas que nos ouvem em primeiro lugar o ano passado o Colégio Tiradentes me procurou solicitando um recurso na ordem de 150 mil reais para o Colégio Tiradentes imediatamente eu me prontifiquei a colocar esse recurso coloquei nas minhas emendas o recurso ainda não foi utilizado pela escola e pouco tempo depois eles me solicitaram que pudesse marcar uma reunião com a Secretaria de Educação para discutir a possibilidade deles utilizarem um prédio do Estado sabendo que o Estado vem fazendo um trabalho de otimização dos espaços escolares que o Estado vem lutando para que os municípios possam assumir os primeiros anos do ensino fundamental a escola Tiradentes nos procurou nós fizemos uma reunião em fevereiro desse ano e aqui eu gostaria de ler o ofício que foi feito 14 de fevereiro por mim a Secretaria de Educação que diz aqui que com a minha cordial saudação que solicitaram a possibilidade de se fazer gestão deputado não pediu não obrigou solicitou essa gestão para a fusão das escolas Tiradentes de Araguari e escola Rainha da Paz também localizado no município de Araguari o que traria crescimento e benefícios para as duas escolas proporcionando espaço adequado para a entrada de novos cursos e alunos haja vista as instalações da escola estadual Rainha da Paz comportar as duas entidades pela área do prédio e terreno que está construída então esse foi o nosso a nossa solicitação na na primeira audiência que nós tivemos para que as escolas pudessem caminhar juntas dentro do espaço que de fato é um espaço grande é uma escola grande que hoje conta com 279 alunos veio a pandemia e eu não tive notícias mais de como esse processo foi conduzido nem por parte da Secretaria de Educação nem por parte do Colégio Tiradentes há mais ou menos 30 dias atrás o Colégio Tiradentes me solicitou uma nova reunião com a Secretaria de Educação nós fizemos essa reunião e nessa reunião eu ouvi da Secretaria que ela se colocaria à disposição para uma possível fusão ou a Escola Tiradentes assumiria o Colégio Rainha da Paz desde que o Colégio Tiradentes assumisse 100% das crianças da Escola Estadual Rainha da Paz e que se eu poderia direcionar emendas para poder comprar uniformes e material de idade prontamente eu disse que se isso viesse a acontecer que eu me colocaria à disposição através das emendas parlamentares e foi solicitado também pela Secretaria de Educação que eu aportasse um recurso para a Escola Eleonora Pedro Sete que é uma escola vizinha é importante dizer é uma escola muito próxima do Rainha da Paz foi citado aqui o Colégio Estadual mas a Escola Eleonora é uma escola muito próxima da Rainha da Paz um aporte de 350 mil para reformas como uma forma de fortalecer a educação na região da Escola Rainha da Paz e da Escola Eleonora Pedro Sete eu prontamente me coloquei à disposição também e se viesse a acontecer e se institucionalmente Colégio de Tiradentes e Secretaria de Educação junto com a comunidade entendesse que era viável esse deputado aportaria de recursos e aqui eu quero dizer porque houve tanto problema especialmente que as pessoas falam muito da questão da rede social e aqui eu quero admitir um erro do meu gabinete do meu gabinete é erro meu também mas um assessor que participou dessa reunião logo após a reunião a fala da secretária que concordaria com a possibilidade de analisar desde que o Colégio Tiradentes assumisse os alunos da Escola Rainha da Paz esse assessor foi para a rede social e postou falando deputado Raul Belen garante que a Escola Tiradentes possa assumir o prédio da Rainha da Paz imediatamente eu retirei a postagem e desde esse mesmo dia eu venho trazendo essa explicação para todo mundo e eu quero te deixar muito claro que eu não tenho absolutamente nada contra a Escola Estadual Rainha da Paz muito pelo contrário sei do esforço sei do trabalho de todo mundo sei da dificuldade de se fazer educação nesse país tive a oportunidade de ser prefeito da cidade de Araguari e graças a Deus tive a oportunidade de apresentar um grande trabalho na educação municipal do município elevando os idebis às nossas escolas municipais pagando o piso do professor aos nossos profissionais de educação então assim quem me conhece sabe que eu sempre fui um parceiro e um companheiro da educação aonde estive então não seria diferente na Assembleia de Minas especialmente na minha cidade na cidade de Araguari mas eu entendo que nós estamos num ano político a coisa tem sido extremamente politizada na nossa cidade por pessoas que não fazem parte da escola por pessoas que têm utilizado isso da pior maneira possível conversei com a diretora Aline há um tempo atrás conversei sobre isso e desculpei em relação a todos os maus entendidos agora eu quero deixar muito claro que deputado não abre e não fecha escola nós podemos dar a condição através dos nossos recursos parlamentares mas essa é uma decisão de governo é uma decisão de Estado nós sabemos que o colégio militar colégio Tiradentes tem uma grande aceitação por isso não está cabendo onde está nós sabemos que o colégio Tiradentes é muito procurado as pessoas que estão lá que estão com os filhos lá acredito que a maioria tem uma satisfação muito grande do colégio então o mais importante deputada Beatriz também eu quero cumprimentar que acho que nenhum movimento é os colegas deputados deputado Sargento Rodrigues deputado Bartô deputado Coronel Sando o mais importante que eu vejo é nós darmos condições boas condições de ensino para as nossas crianças eu não me importo com a questão da bandeira da escola o que eu me importo é com uma boa educação o colégio Tiradentes também ou do contrário que foi dito aqui eu acredito que o representante do colégio Tiradentes vai corroborar com essa informação o colégio Tiradentes não é um colégio particular como vem sendo propagado isso é um equívoco é um encanto o colégio Tiradentes ele está dentro do bojo da Secretaria de Educação e o colégio Tiradentes se de fato isso viesse a acontecer já subia a escola da paz ele ficaria com um número aproximado de 70% de civis filhos de civis e 30% de filhos militares então nós não temos que ter esse tipo de preocupação se é a escola militar que coordena ou se é a Secretaria de Educação através da direção das escolas estaduais acho que o mais importante é a educação das nossas crianças e assim é importante nós ressaltarmos que a escola Rainha da Paz e isso é uma verdade digo aqui para não denegrir porque isso vem acontecendo com muitas escolas no estado de Minas Gerais que vem diminuindo o número de alunos ano a ano não sei se porque os profissionais os pais tem optado por escolas particulares se tem mais acesso a escolas particulares eu até depois gostaria que alguém me informasse se de fato existe alguns anos que não existe novas matrículas de algumas séries na escola estadual Rainha da Paz e essa é uma informação que foi traga também e eu já vi várias vezes acontecer de escolas estaduais forem reduzindo o número de alunos forem reduzindo até chegar ao ponto de serem passados alunos para as demais escolas então assim nós não gostaríamos que isso acontecesse de forma alguma como escolas já foram desocupadas e ficaram sem destinação uma eu acho que a grande eu acho que a proposta que foi passada pelo colégio Tiradentes seria de uma escola que não cabe e uma escola que tem espaço sobrando as escolas se complementassem ficassem uma escola de aproximadamente 600 700 alunos já que a informação que eu tenho é que o colégio Rainha da Paz ela cabe aproximadamente mil alunos mas eu queria fazer essas considerações e dizer que eu compreendo plenamente a angústia da comunidade escolar dos professores dos educadores também creio que não seja uma uma realidade que os professores e os profissionais da escola Estadual Rainha da Paz fiquem desempregados eu ouvi falar que 50 professores ficariam desempregados não foi isso que eu ouvi da Secretaria de Educação mas reafirmar novamente a minha posição como colaborador seja da Rainha da Paz ou seja do Colégio Tiradentes e não como uma pessoa que quer fechar a escola tirar uma bandeira e colocar uma outra placa olha gente nem militar eu sou apesar de todo o respeito que eu tenho e saber que o Colégio Tiradentes faz um excepcional trabalho agora a minha ideia é fortalecer a educação do nosso município e não enfraquecer e não atacar muito pelo contrário eu até tenho dito o seguinte eu me coloquei à disposição com as emendas com os recursos e esse é o meu papel em toda essa situação agora institucionalmente quem tem poder para decidir é a Secretaria de Educação dialogando com o Colégio Tiradentes que volta a dizer está no bojo na estrutura da Secretaria de Educação estamos falando da educação no Estado de Minas Gerais e não simplesmente de uma escola pública ou de uma escola privada então eram essas minhas considerações agradecer imensamente a participação de todos e a oportunidade para se fazer um debate amplo sério e no espaço que deve ser realmente realizado obrigado deputada Beatriz obrigado a todos obrigada deputado Raul Belen nós vamos passar a palavra para o Igor Alvarenga que aqui está subsecretário de articulação educacional secretário de estado da educação mais uma vez para os nossos convidados essa síntese do momento que nós estamos na comissão eu gostaria muito de saber quem solicitou que a escola estadual Rainha da Paz se transformasse em colégio militar e a outra pergunta que eu fiz e permanece é bom a comunidade afirma que soube da mudança pelas redes sociais e mesmo depois da decisão que ela soube pelas redes sociais não houve nenhuma reunião com a comunidade não houve nenhum diálogo com uma assembleia de pais alunos ou alguma coisa possível diante do distanciamento social até o presente momento o senhor Vicente ele colocou aqui no chat que os pais enviaram documentos aqui todos os encaminhamentos oficiais por parte do colegiado escolar foram feitos colegiado não é um lugar que reúne amigos o colegiado escolar é uma instância de gestão democrática da escola e que portanto tem um papel a cumprir em cada escola estadual então o colegiado fez os seguintes encaminhamentos encaminhou a comissão de educação da assembleia legislativa câmara de vereadores superintendência regional de ensino secretária de estado da educação e por fim ele informa também que estão sendo encaminhados ao ministério público vou passar então a palavra para o Igor e na sequência do Igor nós vamos ouvir o coronel Wellerson Conceição Silva que é diretor de educação escolar e assistência social da polícia militar de minas gerais Igor com a palavra agradecemos a sua presença obrigado deputada Beto Serqueira também agradeço aqui a possibilidade de estar nessa audiência para esse debate democrático público também quero cumprimentar todos os servidores públicos que exercem a sua função assim como eu todos os nossos servidores públicos exercemos a nossa função com muito louvor com muito carinho muita atenção servindo a população isso é muito importante a gente dar os parabéns a todos já que o dia foi ontem tá ok vamos lá para o primeiro ponto o deputado Raul Belém ele teve umas colocações muito importantes ele conseguiu explanar que os alunos da escola Rainha da Paz permanecem no prédio e o colégio Tiradentes ele nós recebemos essa demanda da polícia do comando da polícia militar e fizemos o deferimento dessa sessão do prédio do colégio Rainha da Paz para o colégio Tiradentes com esta colocação que realmente o deputado colocou para nós aqui que os alunos do colégio Rainha da Paz continuariam a ser atendidos pelo colégio Tiradentes então esta foi a tratativa que fizemos as reuniões a PM poderá nos colocar para a gente apresentar um cronograma de reunião com a comunidade que será importante para que essa implantação ocorra de uma forma bem transparente para todos as reuniões o próprio comandante da polícia militar logo depois ele poderá nos passar quanto a questão da empregabilidade dos professores esses professores efetivos eles poderão juntamente com a sua regional de ensino realizar as remoções dos professores caso seja necessário para outras escolas claro que atendendo todas as leis e resoluções aqui vigentes e que seja necessário essa liderança da regional de ensino conforme a Onilha nossa superintendente colocou a nossa decisão se tomou muito baseada em critérios técnicos hoje a gente tem a escola Rainha da Paz que ela não tem a abertura dos anos iniciais é uma escola que está em terminalidade ela tem um prédio que como a superintendente colocou é um prédio grande que poderia estar sendo está tendo maior utilização porém ele estava subutilizado e que nós vimos que é possível sim a integralização dessas duas escolas a união dessas duas escolas para o funcionamento e atendimento da comunidade com bastante qualidade com bastante tranquilidade o deputado que antecedeu a minha fala o deputado Raul Belen ele explanou muito bem essas colocações eu acho que foram algumas perguntas que a deputada Beatriz Serqueira fez de quem veio a demanda eu já pude responder aqui nós recebemos o comando da polícia militar e o segundo ponto são as reuniões com as comunidades que poderá acontecer já com o comando da polícia militar também agradeço a participação obrigada Igor nós vamos ouvir agora o coronel Wellerson Conceição Silva que é diretor de educação escolar e assistência social da polícia militar de Minas Gerais agradeço a presença com o senhor a palavra bom dia deputado Beatriz Serqueira a senhora está me ouvindo bem? sim eu só não te vejo mas te escuto a sua câmera está desligada muito obrigado a senhora me permita por favor estarmos no ambiente controlado eu não estou aqui a público eu vou retirar a minha máscara para que eu possa ser mais audível por todos tá bom? então meu saudoso bom dia senhora me permita por favor saudar aí alguns nossos parlamentares saldo aí a pessoa do nosso deputado Raul Belém que tem interesse nessa pauta que está conosco aí nessa empreitada o deputado sargento Rodrigues o deputado Bartô e o deputado coronel Sandro que foi citado pela senhora no início da fala então sinta-se por favor cumprimentados representantes desta casa e do povo o nosso saudoso bom dia e a nossa satisfação em dividir esta pauta aí com os senhores cumprimento também a nossa professora Cássia né que falou aí obrigado professora Cássia o professor Cleberson obrigado pela fala a senhora Maria Aparecida que tenhamos de fato professora Maria Aparecida sabedoria para as melhores soluções e os encaminhamentos o nosso aluno Gustavo e o aluno Gabriel fico feliz em vê-los de maneira tão altiva e tão equilibrada por parte de vocês alunos o senhor Vicente homônimo do meu pai pai do aluno a mãe da aluna Aline que é PNE do doutor senhor Aurívio do sindicato local a nossa superintendente a professora Anília e portanto o senhor Igor por parte da secretaria saudado a todos me permitam também cumprir o protocolo de como servidor público cumprimentar a todos nós por favor pelo nosso dia eu vou seguir uma linha de raciocínio deputada e caros ouvintes e eu creio que na minha linha de raciocínio talvez algumas indagações que foram feitas elas sejam respondidas eu tomei nota aqui de algumas considerações mas me darei a licença de seguir uma linha de raciocínio que estava construída estamos longe de talvez nesta fala esgotarmos o assunto porque é um assunto tão delicado e tão importante mas me permita por favor de antemão eu percebo deputada na fala de todos e na angústia de todos e naquela percepção dita pela nossa professora tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista emocional a minha fala inicial é de dizer o seguinte deputado são pautas incomuns ok nós somos co-atores nesse processo hoje eu respondo pela educação escolar básica do estado sou responsável pelas 30 unidades do colégio Tiradentes hoje em torno de 25 mil alunos e o que eu quero dizer é que por favor se paira no coração das senhoras e dos senhores algum sentimento de perda que por favor na minha fala e que nessas nossas interlocuções e discussões que vamos ter doravante ela vem convertida em segurança em ganho para a comunidade é para dizer que as nossas pautas elas são convergentes tá bem eu falo que eu tenho o privilégio de trabalhar na segurança pública e hoje na educação pelo fato de ser o diretor da educação escolar que são dois assuntos tão sensíveis à nossa comunidade então nós sabemos sim do apreço do cuidado da cautela que devemos ter com esse tipo de assunto então por favor tenha na minha pessoa e na polícia militar e no colégio Tiradentes um acolhimento de carinho de diálogo constante franco sincero aberto tá e nós esperamos fazê-lo aqui nesta data de hoje então portanto deputado respondendo a vossa primeira indagação a nossa escola lá em Araguari ela estava demandando emancipação diferentemente de algumas escolas essa demanda reprimida nos apresentava então portanto foi uma iniciativa desde o ano passado levarmos isso à Secretaria Estadual da Educação e ao longo desses últimos dois anos me permitam dizer assim acabou tendo esse encaminhamento de co-atores para isso ou seja é a escola Tiradentes em Araguari merecendo um crescimento e uma escola eleita lá por favor pela Secretaria Estadual da Educação e por critérios técnicos termos então uma convergência técnica para que nós pudéssemos então fazer esse encaminhamento o que eu quero dizer com esta fala é que a pauta de todos nós do deputado da Secretaria Estadual da Educação e do Colégio Tiradentes já reforçando a fala do deputado e reforçando e ratificando nós somos sim uma escola estadual pública né então portanto somos sim um ensino público a fonte dos nossos servidores é do Estado então portanto o nosso caráter sim é dentro de uma escola estadual pública né segunda fala minha deputada no sentido de dizer o seguinte a primeira fala né as vezes as pessoas eu senti na fala dos colegas que falaram da área da educação sobre dentro desse possível sentimento de perda a falta de identidade não né os encaminhamentos serão geridos dar avante e a primeira questão que nós temos é o carinho com a identidade da escola é o que os colegas que nos antecederam disseram é uma fusão de escolas então a escola estadual rainha da paz continuará sendo escola estadual rainha da paz então se amanhã tiver a nomenclatura é colégio tiradinhas do polícia unitar escola estadual rainha da paz então nós temos total carinho e respeito por esta comunidade então por favor nossa superintendente nossos parlamentares nossa comunidade local saibam que nós temos total carinho com as senhoras e os senhores tá e na fala do aluno quando ele disse e aí eu vou para a minha terceira fala o foco de toda escola caro aluno seja ela estadual privada colégio de tiradentes é o aluno né dentro daquela tríade né escola aluno e família me permita dizer deputada que esta é a receita do sucesso não é verdade sem esses 300 nós não podemos e aí por favor quando eu falo escola eu estou citando comunidade escolar tá bom pessoal e cada um como ator dentro da comunidade escolar então por favor me permitam repetir a receita de escola enquanto comunidade escolar me permita repetir a família e me permita repetir aí o aluno que é o grande foco de todos nós é o que bem disse uma professora que antecedeu é investimento hoje que amanhã estará nos nossos lugares e o nosso dever secretário como de qualquer outra escola é sem dúvida possibilitar a este aluno que entrou lá no primeiro aninho do fundamental 1 se estender até o terceiro ano do ensino médio que fico feliz quando uma colega ou outra diz da carência do ensino médio no município porque nós podemos chegar suprindo esta demanda que também é espontânea do município então nós vamos abraçar este ensino médio com muito carinho possibilitando que os nossos alunos possam fazer o ENEM e aqui eu trago um dado técnico que é público mas dentro de todas as escolas públicas de 2019 graças a Deus entre as escolas públicas as quais nós nos inserimos das 22 primeiras colocações as primeiras colocações são ocupadas graças a Deus em 2019 pelas escolas colégios tiradentes nós tivemos em 2019 das 30 escolas que temos espalhadas nos municípios do nosso estado 25 escolas possuem o terceiro ano do ensino médio não é o caso da cidade de Araguari nem Uberlândia porque nós estamos aguardando esse crescimento natural da escola tudo bem então tanto Araguari quanto Uberlândia não estão entre as 25 escolas que concorreram ao ENEM do ano passado mas temos a grata alegria e satisfação de dizer que ocupamos hoje resultado do ENEM de 2019 considerando somente as questões objetivas os 22 primeiros colocações e quando se fala por favor em escola em provas objetivas em redação ocupamos as 21 primeiras colocações e as outras 3 escolas estão até o 31º lugar então são resultados que nós esmeramos com muito carinho com muito respeito e é essa entrega que a gente tem à comunidade de uma maneira geral lembrando por favor que nós estamos muito mais receptivos ao pedido de todas as comunidades do parlamentar que aí está do deputado da comunidade local da secretaria da educação como disse como uma pauta uníssona mas nós vamos prestar muito mais um serviço social do que ocupar com os nossos filhos de militares tá bom é o que bem disse o nosso deputado hoje nós temos 56% dos filhos de militares hoje nós temos 303 por aí no qual é o Tiradentes 303 alunos destes 303 56% é filhos de militares e 44% já são filhos de civis da comunidade de Araguari e quando nós então assim absorvermos a escola rainha da paz esses números alteram como bem disse o deputado Raul Belém passamos para a ordem de termos na nossa escola 70% dos dependentes do público civil e 30% do público militar então portanto estamos aí atendendo o anseio da comunidade e vamos levar isso ao seu momento a sua hora e me tenha por favor como marca que aqui já é uma discussão já é um diálogo que é uma palavra de ordem que nós temos aproveita inclusive dentro dessa filosofia de pensamento de investir no nosso aluno que eu sou aluno genuíno do Colégio Tiradentes então eu estudei todos os anos da unidade Colégio Tiradentes e sou testemunha viva de um eterno aluno deste colégio deste educadário a quem eu tenho muito respeito e privilégio e prazer em servir é claro que nós temos sim dentro da filosofia igual foi falado por alguns inscritos temos princípios e valores mas são princípios e valores e que eu destaco aqui por favor deputada que um dos primeiros princípios que nós respeitamos é esse respeito o respeito mútuo o diálogo a audição ativa o ouvir então estamos aqui pré-dispostos por favor a uma construção nós somos um ator convidado neste processo no processo de construção a duas quatro seis oito dez trezentas a mil mãos então nós somos um ator ativo na audição e somos copartícipe para o melhor para a comunidade o melhor para as escolas e famílias que ali estão hoje afligidas nisso então a nossa palavra de ordem deputado é respeito e diálogo principalmente neste momento em que a comunidade os atores escolares aí se sintam um sentimento um pouco fragilizado e nessa empreitada deputado como eu disse então essa questão de percentual dos alunos eu acho que fica claro tá bom não vamos esgotar como eu disse e vamos claro respeitar de maneira muito tranquila e serena aquele que vai permanecer conosco no colégio Tiradentes não é eu vejo que os encaminhamentos a seguir é exatamente de caráter operacional mas ontem nós conversávamos com a secretaria estadual de educação e agradeço o senhor Igor pela menção que fez enquanto subsecretário nosso da secretaria de fazer uma visita lá estamos nos dispondo a já pedir esta visita até que a fazer essa conversa e esse diálogo franco e sincero com a comunidade a partir da semana que vem aí uma construção de agendas incomuns para que nós possamos esclarecer levar a informação de todos esses atos né da matrícula junto com a nossa superintendente com a nossa diretora que eu sei que é um sentimento de vazio né professores assim poxa e aí eu não vou matricular não claro que sim né faremos todo o possível dentro de um comum acordo a rematrícula desses alunos a absorção daqueles que forem necessários temos um tratamento extremamente diferenciado para os nossos alunos portadores de necessidades especiais porque nós temos dois na nossa unidade que hoje também tem os seus professores de apoio então enfim em obediência deputado e caros ouvintes toda legislação vigente nos faltariam sempre como sempre assim o fizemos pela polícia militar dentro da legalidade dentro da legitimidade mas dentro de um diálogo franco sincero e de acolher a comunidade local e daqui para frente claro alinhamentos deverão ser feitos mas já nos predispomos como eu disse a fazer esse diálogo ativo com a comunidade para que nós possamos então fazer os próximos encaminhamentos espero com a minha fala ter minimizado um pouco esta percepção de vazio por parte da comunidade local e reforçando que somos ativos no processo e a partir de agora vamos corroborar para o melhor encaminhamento para o melhor andamento de todo esse processo para tranquilizar a comunidade local e aí nós assim vamos fazê-lo de maneira presencial para aqueles que puderem estar conosco claro essa agenda será construída e propositiva e aqueles que não puderem farão de maneira remota como aqui estamos fazendo de maneira muito altiva de maneira muito austera e de maneira absorver sim de maneira carinhosa todos os nossos alunos e profissionais tirando por favor esse afligir da nossa comunidade por nossa fala é isso deputado nos colocamos à disposição muito obrigado a todos e vamos aí nos conhecer pessoalmente em breve para que qualquer dúvida seja dirimida ao seu momento à sua altura mas sempre na percepção de que vamos construir o melhor caminho numa audição perfeita e numa solução em caminhamentos ainda mais perfeitos muito obrigado a todos um excelente dia e aproveito para dentro do servidor público parabenizar os nossos profissionais da área da educação os nossos professores vice-diretores diretores a todos os nossos servidores públicos do Palécio Tiradentes nesse dia e nesse quadro de pandemia que tivemos e graças a Deus estamos superando todos nós juntos dentro da possibilidade mas me permitam dizer que somos vitoriosos em todos esses processos muito obrigado a todos um excelente dia para a senhora um bom encaminhamento e também a todos os nossos parlamentares a esta casa e a todos os ouvintes um ótimo dia para todos muito obrigada passo imediatamente a palavra para as considerações do deputado estadual sargento Rodrigues que é presidente da comissão de segurança pública aqui da Assembleia Legislativa bom dia a todos eu queria agradecer a deputada Beatriz Serqueira agradecer ao deputado Bartô também pela presença ao deputado Raul Belém cumprimentar a todos nós estivemos aqui presente desde o início ouvimos a senhora Unília o coronel Eduardo a senhora Cássia Constantino o professor Cleberson Pinielli a professora Maria Aparecida o pai do aluno Vicente Gonçalves a Aline Aparecida também mãe de aluna o Gustavo José Holanda o aluno o Gabriel Henrique também aluno o Aurívio Lúcio Veiga representante da subsede do Sindhuti em Araguari o senhor Igor de Alvarenga Oliveira subsecretário nós ouvimos a todos aqui desde o início e acredito que com a fala da senhora Onília Maria de Oliveira que do ponto de vista técnico houve um relatório e não há nenhum impedimento para a absorção dos alunos da escola é importante também lembrar aqui a fala do senhor Igor de Alvarenga e agora por fim a fala do nosso comandante coronel Eduardo Felizberto a quem eu cumprimento em nome de todos os professores e professoras do colégio Tiradentes da polícia militar e do bombeiro militar de Minas Gerais quero agradecer a participação dele e mais uma vez também cumprimentando a todos na data de ontem eu como servidor público também já na reserva como segundo sargento cumprimentando a todos os servidores públicos olha o coronel Eduardo ele foi muito feliz em suas palavras a gente sabe que há o impacto de uma iniciativa como essa causa incômodo causa preocupação causa transtorno e certamente essa ansiedade de uma possível mudança é como se a gente chegue em casa e vê algo quando se muda de bairro realmente o que é novo nos causa uma certa estranheza até que a gente possa se adaptar mas eu não vejo absolutamente nenhuma nenhum entrave ou nenhum problema grave que o colégio Tiradentes possa absorver os alunos o próprio deputado Raul Belen colocou aqui a disposição em destinar recursos de emenda parlamentar para a compra de uniforme de material escolar eu fico muito feliz deputado Raul Belen que pelo menos assim eu ganhei mais um parceiro este ano nós destinamos 1 milhão e 600 mil para os colégios Tiradentes todos eles receberam 50 mil reais de emenda parlamentar com exceção do colégio Tiradentes Dilbar que nós destinamos um reforço maior de 206 mil porque era o mais novo colégio Tiradentes agora teremos a parceria do deputado Raul Belen para que junto com este deputado nós também possamos destinar os recursos e aí sim eu diria instrumentalizar seja do ponto de vista logístico a escola para que ela possa acolher a todos a fala da nossa superintendente a diretor superintendente a senhora Onília ela disse que estava finalizando as tratativas uma das escolas mais novas 16 salas de aula comportaria perfeitamente os alunos do colégio Tiradentes e ela o encaminhamento ele é precedido de um parecer técnico possa pode ter havido ruído na comunicação nas tratativas iniciais deputado Bartô pode ser que tenha havido sim ruído nas tratativas iniciais mas em compensação o que eu vejo nessa incorporação são ganhos ganhos relevantes extraordinários que a escola terá em relação a essa eu diria inclusão em que pese alguns momentos aqui a gente percebeu que havia umas falas mais contundentes eu percebi inclusive na fala do das falas iniciais até uma fala meia contundente até um pouco para mais na fala do professor Cleberson Pinelli Ribeiro mas eu quero dizer que ruído houve na comunicação pode até haver ruído mas depois de ouvir o senhor Igor de Alvarenga a senhora Onília Maria de Oliveira ouvir os pais os alunos professores e o diretor de educação escolar da polícia militar coronel Felizberto eu acho que nós temos aqui um ganho porque não se trata trata aqui de um processo de inclusão o próprio coronel acabou de dizer que nós teremos aqui algo algo em torno de 70% qual que era o percentual hoje 56% filhos de militares e 44% filhos de civis hoje a situação atual do colégio Tiradentes lá de Araguari e com a incorporação nós teremos 70% de filhos de civis e 30% de filhos de militares nós devemos lembrar que apesar que apesar de a gente fazer essa separação filhos de militares são civis do mesmo jeito então não tem diferença para filho de outro profissional que eles não são militares são civis então é bom a gente deixar isso claro porque tem hora que há o que eu vejo no colégio Tiradentes é um ganho pelo que o colégio tem demonstrado de todo o seu trabalho de todos esses anos em que o colégio vem apresentando resultados extraordinários se a escola porque eu fico aqui sem saber poderemos ter por parte da senhora Onília Maria de Oliveira ou do senhor Igor de Alvarenga uma uma resposta quantos alunos existem hoje são 280 são 300 na escola se existe 300 alunos na escola estadual Rainha da Paz qual é o motivo de não poder permanecer na escola e o colégio Tiradentes se absorver eu não vejo absolutamente tem hora que a gente percebe sobre o aspecto legal que eu vi aqui escola pública o colégio Tiradentes é escola pública ela não é escola privada não é escola particular não então do ponto de vista constitucional do ponto de vista do estatuto da criança e do adolescente não há absolutamente nenhuma vírgula a ser acrescentada do ponto de vista legal podemos ter do ponto de vista no mérito na coisa nova no impacto que causou do ponto de vista emocional do ponto de vista da ansiedade isso sim trouxe um certo incômodo trouxe incômodo para os alunos para a comunidade escolar um todo para os pais para os professores mas à medida que as informações deputado Bartô elas vão clareando que aquela água turva vai clareando eu não vejo aqui grandes preocupações no sentido que isso não possa ocorrer eu quero dizer aos alunos e aos pais principalmente aos alunos e pais que da forma que o coronel Eduardo Felizberto colocou aqui nós teremos sim uma possibilidade de ajudar nesse processo o colégio Tiradentes ao absorver os alunos da escola estadual Rainha da Paz e aí agora bem colocado 30% serão oriundos do colégio Tiradentes 70% oriundos de de outras áreas de outras atividades de outros profissionais que exercem outras atividades porque 30% é de filhos de policiais e bombeiros militares eu acho que nós vamos ter aqui Bartô é uma integração da comunidade a comunidade vai estar mais integrada e o aluno não precisa sair da escola para ir para outra ele vai permanecer na escola ele está sendo absorvido e eu tenho certeza que isso vai fazer com que haja uma melhor integração um acolhimento a palavra aqui do coronel Eduardo Felizberto é de acolhimento é de inclusão eu acho que se criou pelo fato de não se ter uma informação e talvez de não ter sido ouvido lá no início criou-se essa resistência criou essa expectativa essa angústia e isso é que tomou corpo porque eu aqui até agora ouvi eu ouvi aqui de forma muito tranquila a todos eu não vi que algo que seja assim um transtorno um absurdo ou algo que realmente não seja do ponto de vista da comunidade escolar do Estado porque a Polícia Militar é Estado Secretaria de Educação é Estado nós estamos falando de órgãos da administração direta então a própria audiência pública deputado Bartô ela está servindo como a própria deputada Beatriz Serqueira presidente da comissão disse ela está servindo de um momento essencial de escuta e a comissão escutou a todos ouviu a todos ouviu pais alunos professores ouviu superintendência ouviu secretaria ouviu Polícia Militar e agora ouviu o deputado Raul Belém eu não vejo essa eu vejo aqui algo extremamente positivo e que pode sim à medida que todos tiverem melhores informações maiores esclarecimentos toda a comunidade de Araguari e todo o entorno da escola estadual me parece que é o bairro Milênio não sei se foi se estou equivocado mas não só o bairro Milênio porque a escola não atende só um bairro ela atende o seu entorno todo todo mundo sairá ganhando não há prejuízo aqui e à medida que a direção do colégio Tiradentes o Deias que é o diretor escolar da Polícia Militar à medida que isso for se concretizando na prática aqueles problemas que tem ou que hoje estão sendo levantados serão acolhidos serão resolvidos à medida que as coisas forem concretizando na prática eu quero dizer que o deputado Raul Belém ele está na prática ajudando a comunidade lá em Araguari ele vai possibilitar essa integração ele vai ajudar a comunidade escolar porque não dá para dizer que o filho do profissional da atividade civil não pode ficar com o filho do policial do bombeiro militar até porque as escolas de todos os colégios Tiradentes tem filhos de um lado e filhos do outro e lá eles se entendem muito bem se organizam os alunos tem essa expectativa os pais é nesse momento depois que as coisas começaram a funcionar elas têm terão outros eu diria avanços e com a integração com o apoio de todos nós eu tenho certeza que nós teremos lá uma comunidade escolar tranquila com excelentes resultados a ser apresentado não agora mas no final de 2021 porque esse ano já está se encerrando nós torcemos muito para que a comunidade seja integrada para que haja o acolhimento conforme disse aqui o coronel Eduardo para que haja inclusão e que para que as dúvidas e as incertezas e a ansiedade possam ser sanadas à medida que as informações vão sendo clareadas essa é essa minha consideração senhora presidente eu torço para que a comunidade escolar possa superar esse momento e que possa mais adiante alcançar os objetivos quero aqui enaltecer o trabalho tanto dos profissionais da escola Rainha da Paz e também o trabalho dos nossos profissionais do colégio Tiradentes Obrigada deputado sargento Rodrigues com a palavra o deputado Bartô para suas considerações Obrigado presidente obrigado também pelas palavras que me tocaram sargento Rodrigues acho que nós estamos alinhados aqui nisso de forma bem clara pessoal acho que o grande problema aqui acho que ficou bem claro vou até tirar aqui também a máscara porque o pessoal está longe aqui de mim então não tem problema nenhum mas o que ficou bem claro foi que houve falta de diálogo a gente percebe aí que muitas pessoas estão insatisfeitas a Beatriz está comentando bastante aqui que a comunidade não quer o colégio Tiradentes a gente vê uma secretaria falando que talvez a polícia que deveria ter conversado e tal etc então fica cada vez mais claro que a secretaria continua que são modos operantes de não ter diálogo com a comunidade não ter diálogo com os diretores não ter diálogo com a Assembleia não ter diálogo com ninguém desculpa interromper deputado eu vou suspender os trabalhos por alguns minutos que nós tivemos problema de conexão e os nossos convidados voltamos vamos suspender os cinco minutinhos nós estamos suspendendo que a gente teve um problema aqui de conexão vocês saíram aqui remotamente da audiência nós vamos resolver e vamos retomar a reunião os trabalhos estão suspensos por alguns minutos eu também isso para sair da frente mas se a gente está falando de secretaria de educação superintendência de educação acho que a conversa parte primeiramente deles junto aos seus diretores junto às comunidades e não jogar essa possibilidade para o colégio Tiradentes uma vez que este está pleiteando e uma vez que está dando o ok o aval para eles que eles entrariam para poder fazer o diálogo e aqui me chamou muita atenção uma palavra do responsável pelo colégio Tiradentes falando que o acolhimento eles estão dispostos a acolher estão dispostos a conversar então acho que vale a pena agora de a gente entrar não parar e olhar qual que é o problema mas parar e olhar qual que é a solução o problema foi a falta de diálogo então agora a solução é ter o diálogo e com isso eu tenho plena convicção de que o pessoal do colégio Tiradentes é muito preparado para poder conversar e melhorar a conversa com a comunidade porque também a gente não dá para entender se a comunidade quer ou não quer se não houve um diálogo houve só uma politicagem que eu chamo a atenção que um dos convidados veio falar que não está sendo feita a função pública e sim uma politicagem mas a apresentação dele começa com punhos fechados e com a frase muito forte de impacto que estamos na luta então daí já dá para ver que é aquele negócio acuse os outros do que você é então foi feita na verdade uma politicagem na situação teve o problema da falta de diálogo houve uma politicagem e gerou realmente um transtorno toda uma comunidade que a gente vê que pais alunos professores diretores legitimamente incomodados com a situação também gostaria de frisar aqui que é literalmente um problema fácil de se resolver acho que todo mundo quer uma escola de qualidade um ensino de qualidade tanto os diretores quanto os professores que lutam por isso que é a principal amor a paixão da carreira que eles escolheram tanto quanto um pai quanto um aluno que quer um futuro melhor e sabe muito bem o peso da educação nisso e a gente vê quando a gente compara os IDEBs o tanto que as escolas os colégios tiradentes estão na frente de 3.600 escolas estaduais nós temos apenas 30 colégios tiradentes dos quais 25 estão aptos a poder fazer todos os exames justamente porque não alcançam os últimos anos da escolaridade e dessas 25 22 ocupam o primeiro lugar a 22ª posição só 3 que estão entre as 30 melhores ou seja é incontestável a qualidade de ensino do colégio tiradentes e quando a gente vai ver a nota do IDEB também uma curiosidade tá gente colégio público todo mundo ouve falar ah não dá bomba não dá bomba não dá bomba todo mundo passa de ano sabe por quê? porque isso melhora a nota do IDEB é o chamado fluxo quanto menos alunos estiverem sendo reprovados e ficando para trás melhor vai ser o fluxo uma vez que eles estão passando de ano e esse fluxo impacta como uma variável que é multiplicada a nota final quando a gente olha já para o colégio tiradentes um colégio que realmente trata com mais rigor que realmente tem atenção ao nível de aprendizado que cada aluno está tendo você vê que o fluxo dele é muito menor ou seja a retenção dos alunos tomando bomba quando não passam de ano é maior e com isso essa variável ao ser multiplicada pela nota final altere muito a nota jogando ela mais para baixo e mesmo assim a gente pegou ali uma comparação do IDEB do colégio tiradentes específico da região com a escola Rainha da Paz para poder fazer uma comparação e a gente viu que a diferença é de um ponto 6.2 para 7.2 e 6.4 para 7.4 ou seja um ponto que faz muita diferença que todos os colégios estão correndo para poder bater essas metas sabem muito bem como isso é significativo e aí eu pergunto como que pode afirmar que uma comunidade não quer ter o colégio tiradentes lá vendo que a qualidade de ensino é muito melhor e aliás o que a gente observa por onde a gente vai é que todo mundo quer mais colégio tiradentes só que a gente tem o limite de 30 que estamos trabalhando para poder passar para o limite de 60 escolas no estado todo isso estava as conversas estavam bem adiantadas no ano passado veio esse ano virado do ano veio pandemia acabou que jogou isso um pouco para o lado mas estão bem avançadas mas todo mundo quer colégio tiradentes a fila para entrar é enorme as pessoas buscam muito tem muita demanda e a gente sabe que não vai ser diferente a implantação do aumento ali do do prolejo tiradentes na região do triângulo mineiro justamente porque qual pai que não quer o aluno com ensino de qualidade qual professor que não quer ver que está conseguindo passar cada vez mais aprendizado enfim então retornamos a questão principal falta de diálogo que é uma marca que essa secretaria já leva secretaria de educação em minas gerais cada vez mais que tempo passa tempo volta e volta fica claro falta diálogo então confio plenamente no pessoal que agora com esse problema todo espera via superintendente falando que não era o momento adequado para poder fazer os diálogos espera dar transtorno espera gerar essa revolta por parte que a gente viu que legítima dos pais dos professores dos diretores dos alunos aí agora é a hora ideal não a hora ideal é tudo antes é antes de se decidir e como a Beatriz falou muito bem aqui não tem como você tomar decisões passando por cima de quem vai ser afetado a decisão a gente entende que tem a palavra final nas decisões mas as decisões sempre tem que ser tomadas em conjunto então assim fico tranquilo eu sei que isso vai ser agora uma questão de tempo e me coloco à disposição inclusive aqui eu sei que a deputada Beatriz está muito à disposição do pessoal que está mais revoltado com a situação mas caso queiram também entrar em contato com a gente o gabinete está à disposição e poder ajudar no que for possível e queria também comentar sobre a questão do Raul Belém eu vi aí que houve um ataque com relação a ele ele via que a fala dele acompanhei bem cuidadosamente a fala dele vi que a expressão dele está um pouco chateada com a situação e claro com toda razão um cara que apenas tentou ajudar ele viu que tinha essa demanda gerou o diálogo com a secretaria e também o interesse do colégio Tiradentes de ampliação e de repente o negócio a secretaria tomou para frente foi fazendo resolveu tudo pôs e acabou que parece que foi ele que tinha que estava querendo acabar com a escola que não é de jeito nenhum pelo contrário se colocou muito disposto em ajudar todos os problemas quais são os principais problemas primeiro vai ser implantado a ampliação do colégio Tiradentes meu filho vai continuar estudando lá pode continuar estudando lá sim já deixou claro que todos os filhos todos os alunos que queiram continuar estudando no colégio Rainha da Paz agora na versão colégio Tiradentes poderão estar lá então deu essa segurança mas e se eu não quiser ótimo tem essa opção também tem uma escola próxima que vai gerar tem que ter algumas mudanças de estruturas Raul Belen falou coloque o dinheiro de emenda que foi necessário para poder fazer essa escola receber os alunos que não queiram ah eu quero mas não tenho dinheiro para poder colocar o uniforme comprar o material Raul Belen virou e falou assim minha emenda está à disposição para poder suprir esses custos iniciais então peraí um deputado que está ali exercendo o papel dele se colocou à disposição fazer a intermediação fez a intermediação mas quem são responsáveis mesmo que a secretária de educação fazer o diálogo não fez e aí a culpa cai para ele e ele ainda se mostrando todo bem disposto em colocar dinheiro em emenda para poder compra de uniformes material escolar no curso inicial emenda para poder suprir a estrutura da escola que vai receber os alunos caso eles não queiram mas eu acho muito difícil os pais não quererem seus filhos fiquem lá acho que é uma questão de conversa visualizar o que já é feito nos outros colégios tiradentes ver que não tem doutrinação militar não tem nada disso tem apenas disciplina e estudos e por isso chegam resultados tão bons então minha fala aqui é mais de consternação como a secretaria que sempre mostra uma marca de não diálogo e como que coisas assim que é ideal onde todos os pais todos os professores gostariam de ter de repente vira um problema desse tamanho por conta de falta de diálogo finalizo aqui minha fala e deixo aqui assim para os pais que estão preocupados para os alunos que estão preocupados com o que está sendo feito aí na escola de vocês a gente deixa aqui aberto mais uma vez o gabinete para poder levar qualquer informação que vocês precisam para poder fundamentar e fico feliz que vocês vão ter a chance de colocar os seus filhos sem ter que passar para o processo seletivo sem ter que passar por uma fila de demanda enorme que ainda limita muito quem entra quem sai mas já tem hoje a disposição a entrada dos seus filhos automaticamente numa escola tão boa que aí pelos seus números mostram que sua média sua média do IDEB está maior do que a média das escolas privadas várias escolas tiradentes situadas entre as dez melhores do estado levando em consideração as públicas e privadas também então assim fico feliz que vocês vão ter essa oportunidade basta apenas a gente melhorar esse diálogo e entender claramente como vai ser importante isso para a vida dos seus filhos obrigado Beatriz obrigado deputado Bartô que é membro efetivo da comissão de educação ciência e tecnologia bem me cabe agora as considerações e eu quero primeiro dizer do meu espanto com desrespeito à comunidade escolar eu ouvi atentamente todas as intervenções o processo de discussão começou no início do ano nós estamos em novembro gente ninguém achou que seria importante fazer uma reunião com os professores da escola ninguém achou que seria importante ouvir os pais ninguém achou importante fazer a escuta dos alunos eu estou impressionada com a falta de diálogo com a relação autoritária totalitária com que a comunidade escolar foi tratada e como isso quase que ficou normal está normal o ano passou o debate de entregar a escola para se tornar um colégio militar eu fiquei bem atenta às falas começou no início do ano nós estamos praticamente em novembro ninguém achou que deveria conversar com os professores ninguém achou que deveria escutar os alunos ninguém defende escola pública gente eu estou impressionada impressionada eu estou decepcionada com os gestores públicos porque com que entusiasmo o o o o o coronel falou dos colégios militares ele está defendendo a sua instituição ninguém defendeu a escola pública nessa audiência dos gestores não tem quem nos defenda como se a escola não fosse uma instituição como se qualquer um pudesse pegar a escola e transformar no que quisesse não que eu estou dizendo que o colégio militar é qualquer um eu não quero entrar no debate do colégio militar o que o que eu esperava é que essa audiência possibilitasse uma abertura de diálogo depois dos pais falarem dos alunos falarem dos professores falarem a fala dos gestores foi reafirmando que é isso mesmo uma relação de desrespeito enquanto nós deveríamos ter gestores que defendessem a escola pública as incoerências por parte da Secretaria de Educação me assustam porque como que a escola estadual ela não pode acolher os primeiros anos do ensino fundamental mas o colégio militar acolhe aí quando é o colégio militar a Secretaria de Educação não tem problema em ter os anos iniciais na sua rede estadual mas quando é uma escola que não é militar não pode ter os primeiros anos do ensino fundamental é uma incoerência é uma contradição você ter uma demanda reprimida da sociedade que não pode ser atendida na escola pública porque nos foi dito como justificativa que o pedido do prédio é uma demanda reprimida aí a Secretaria faz uma opção de não defender a escola estadual Rainha da Paz ela faz uma opção de acabar com a escola cedendo o prédio ao colégio militar não ficou claro que as pessoas não querem como é que você quer acolher quem não quer o seu sistema eu fiquei impressionada porque é como se as pessoas não tivessem ouvido a comunidade ou se quando a comunidade diz o que eu não quero não vale aqui está a representante do colegiado escolar o colegiado escolar é uma instância representativa da escola de fato deputado Bartô fez um histórico importante a demanda só chegou a comissão de educação porque ninguém conversou com os professores marcar uma reunião gente a pandemia marcar essa reunião virtual não é o que nós estamos fazendo aqui as pessoas souberam que o seu local de trabalho que o local que seu filho estuda seria fechado por rede social é normal a gente tratar uma escola estadual assim que a comunidade fica sabendo que ela não terá aquela escola como ela conhece por rede social aí depois do comunicado também ninguém procurou a escola eu perguntei isso aqui ninguém respondeu é decepcionante ver a forma autoritária com que a secretaria e os seus gestores trataram a escola é assustador é assustador é a tentativa de invisibilizar a opinião daqueles que pensam diferente a secretaria nem perguntou o que as pessoas pensavam na verdade pelo que eu compreendi aqui nós estamos praticamente em novembro nenhuma reunião com os professores nenhuma reunião com os pais ninguém perguntou aos professores eu entendi que a demanda foi gerada por uma solicitação do colégio militar para sua expansão ninguém foi lá bateu na porta que escola o que você pensa sobre isso não é relevante a escola é um lugar de autoritarismo que as relações não são de diálogo ou melhor ninguém se dignou a bater na porta da escola para informá-la gente nossa eu estou eu estou numa vergonha de ter visto um processo como esse de ver meus colegas de profissão tratados dessa forma de ver os alunos aí eu me pergunto às vezes eu não entendo como é que a secretaria mexe no que está dando certo porque se fosse uma escola que apontasse indicadores que justificassem uma alteração a escola é excelente o prédio é excelente os indicadores são excelentes a comunidade está defendendo a escola gente a estrutura é excelente pelo relato de todos aqui como é possível fazer gestão na educação sem ouvir quem trabalha eu estou impressionada eu realmente estou impressionada se tinha o desejo desde o início do ano porque nenhuma reunião foi feita as pessoas não querem as pessoas têm o direito de ter um posicionamento são os pais que pagam a estrutura do estado os pais não são ouvidos na definição da escola do seu filho como pode substituir uma escola que tem uma dinâmica pública por outra escola que a sua dinâmica não é toda pública não é a nossa tarefa o objetivo dessa audiência não é debater o colégio militar mas a dinâmica de uma escola estadual e de um colégio militar são diferentes dizer que ninguém que todo mundo será acolhido que a fala que é como se tivesse faltado esclarecimento à população eu compreendi que as pessoas buscaram informações todas as informações da estrutura do estatuto da dinâmica de ingresso de permanência a própria comunidade trouxe não foi dito a ela formalmente mas a comunidade não chegou aqui desinformada não não foi o que eu percebi e eu escutei atentamente todas as falas se o debate é emenda parlamentar eu também dedico emenda parlamentar para a escola estadual Rainha da Paz permanecer como está o debate não pode ser de emenda parlamentar gente o direito à educação não está vinculado a emenda parlamentar direito à educação pública laica não militar a regra no Brasil é não militar a regra no Brasil não é oferta de colégios militares e até no caso da escola cívico-militar tem consulta prévia à comunidade a consulta antecede a tomada de decisão o que eu vi nessa audiência que a decisão foi tomada para depois conversar com a comunidade isso isso não é educação isso não é gestão foi um grande desrespeito à comunidade eu esperava um outro comportamento nessa audiência quem é gestão precisa ter um esforço da mediação e do diálogo todos os problemas apontados aqui quando foi o momento dos gestores falarem não trouxeram encaminhamentos nenhum encaminhamento por parte da gestão e aqui eu não estou dizendo gestão os responsáveis pelo colégio militar aqui eu estou dizendo a gestão a secretaria de educação e todos que a representam quer dizer a comunidade veio e disse não queremos os professores questionaram os alunos trouxeram eu vou repetir eu não organizei essa os convidados foi a comunidade que organizou quem viria aqui falar sobre as questões da educação depois de ouvir todo mundo aí nós escutamos que o problema ao critério foi técnico o prédio está subutilizado mas a única coisa que pode fazer para o prédio é torná-lo um colégio militar não poderia ter ampliado para cursos de ensino médio profissionalizante de acordo com a comunidade não poderia ter uma coabitação com o município para atender demandas da educação infantil a única opção era essa quer dizer que se nós não tivermos uma escola cheia com todas as salas ocupadas essa escola não pode funcionar nós estamos com essa lógica que a escola só funciona com todas as salas cheias se não tiver todas as salas cheias não serve que critério técnico é esse que estabelece que as escolas só funcionem com todas as salas cheias quanto menos alunos por sala melhor alguém sabe disso que quanto menos alunos por sala de aula melhor condição a professora terá do atendimento inclusive mais individualizado a esse aluno nós sabemos disso que é possível ter menos alunos por sala de aula então realmente eu fiquei muito impressionada com as contradições por parte da secretaria de educação assim tiveram algumas questões que eu sei que a imprensa de Araguari está acompanhando o que está em curso não é coexistir Rainha da Paz e Colégio Militar isso precisa ser esclarecido a comunidade está em curso uma fusão e a escola Rainha da Paz se tornar Colégio Militar porque que não é o contrário uma escola de excelência com indicadores maravilhosos mas não tem quem defenda a escola pública esse problema que nós estamos enfrentando a escola pública que deveria ser uma instituição da qual a gente pega e a defenda nós temos dificuldade de encontrar quem a defenda quem defendeu a escola aqui nessa audiência foi a comunidade dizendo seu pertencimento dizendo a inclusão dizendo a excelência do atendimento trouxeram os indicadores do IDEB trouxeram o conteúdo do debate trouxeram o histórico ter uma escola no seu bairro é uma conquista uma escola que seja da comunidade não uma escola que tem uma outra dinâmica que é o que está sendo encaminhado é uma outra dinâmica a escola não será a mesma a escola não será a mesma então é importante esclarecer essa dinâmica e aí eu me pergunto é para o ano que vem vai ter emenda parlamentar garantindo o uniforme e o material didático todo ano vai ter emenda parlamentar? todo ano alguém vai pagar? porque a superintendente disse que seria esclarecido a ajuda de custo que seria dada e não foi na fala seria esclarecida a questão da contrapartida de ajuda de custo ninguém falou sobre isso todo ano vai ser isso? todo ano alguém vai dedicar a emenda parlamentar para custear material didático que tem um programa nacional de livro didático que na escola pública os pais não tem que pagar pelo livro porque é um direito como faz parte do direito a educação como é que como é que quem está na escola pública perceba o meu debate não é em relação ao colégio militar como é que quem está na escola pública defenda esse sistema? nós deveríamos estar defendendo a excelência do programa nacional de livro didático mas nós estamos justificando para a comunidade que alguém vai pagar pelo livro que o aluno vai estudar por que não pega esse dinheiro e melhora a estrutura da escola? quer dizer tem também uma contradição por parte da secretaria do estado falta dinheiro para pagar salário falta dinheiro para pagar piso eu recebo todo dia demanda entre as pessoas que tem férias e prêmios e não conseguem recebê-la as pessoas não recebem seus direitos para algumas coisas falta recurso todos os anos nós somos muito demandados como deputados para obras nas escolas todos os anos escolas que não tem quadra escolas que não tem refeitório escolas que faltam que precisam trocar de carteiras e sem emenda parlamentar não troca mas o dinheiro passou a sobrar para a gente pagar por aquilo que na escola pública faz parte do direito à educação tem muitas contradições e eu realmente esperava que esse processo foi um processo muito respeitoso feito pela comunidade escolar nessa audiência nós pudéssemos ter encaminhamento sequer foi apontado pela secretaria ou pela superintendência uma data para reunir com os professores sequer foi dito semana que vem nós vamos aí conversar com os alunos a secretaria sequer depois de ouvir que as pessoas não foram ouvidas a secretaria sequer disse isso olha semana que vem estamos indo aí ou não faremos uma reunião virtual com vocês para ouvir vocês porque assim o não nós já tínhamos antes essa audiência e repito essa audiência só aconteceu porque as pessoas não foram ouvidas por ninguém nem pelo colégio militar nem pela secretaria porque se havia a intenção de expansão do colégio militar que vai para uma comunidade não deveria ter sido conversado com essa comunidade antes não deveria ter sido apresentada várias perguntas foram colocadas no chat ninguém respondeu os pais aqui não ninguém respondeu os problemas que eles apontaram as apresentações feitas pelos professores os questionamentos feitos pelos pais nenhum foi respondido nenhum foi respondido então eu estou com uma dificuldade inclusive de terminar essa audiência porque era para a gente estar colocando encaminhamentos é um respeito a uma comunidade e aqui essas pessoas representam a comunidade o colegiado escolar é eleito tem um abaixo-assinado de não sei quantas centenas de pessoas assinaram a comunidade falou que não quer a resposta que ela teve aqui foi não importa o que você quer já está decidido critérios técnicos como é possível fazer educação desse jeito realmente eu estou impressionada estou impressionada estou com vergonha de alguém achar que pode sair tocando a vida de uma escola deixa eu explicar para vocês uma escola não é só o critério técnico de um prédio muito me espanta ouvir isso a escola ela está inserida numa comunidade essa comunidade ela tem um sentimento de pertencimento àquele equipamento público a comunidade participa pelo que eu entendi o prédio dessa escola foi uma conquista da comunidade escolar a comunidade o prédio da escola via de regra atende não só a demanda do dia a dia das aulas mas atende a associação do bairro atende uma articulação de outros setores como assistência social como saúde a escola faz parte da vida dessa comunidade não pode ser tratada desse jeito é como se a escola não fosse um lugar a ser defendido todo mundo sai entrando sai pisando e sai fazendo eu realmente estou muito impressionada gente eu não conversei com ninguém da comunidade antes sentei coordenei os trabalhos escutei as pessoas e de fato o que as pessoas esperam do gestor público é que as pessoas sejam ouvidas vamos marcar uma conversa vamos reunir com vocês o único que fez isso inclusive foi o representante do colégio militar dizendo o acolhimento embora as pessoas tenham dito não quero ser acolhida por vocês porque nós não queremos que a nossa escola se transforme em colégio militar isso tem que ser levado em consideração não pode impor eu estou muito assustada eu já falei isso muitas vezes mas é porque realmente não é prática da educação um comportamento como esse de não ouvir as pessoas de impor e de achar que com o processo as pessoas ficaram felizes não ficarão elas não querem a regra no Brasil é escola pública ela não pode ser substituída por outra forma mesmo que seja também financiada pelo Estado não é igual o processo o Gleberson trouxe o estudo do estatuto da escola do colégio militar não é igual não é igual o colégio militar não tem programa nacional de livro didático a escola pública tem por quantos anos por quantas décadas serão necessárias emendas parlamentares para garantir aquilo que a escola pública garante realmente muitas contradições eu quero finalizar não estou vendo eu falando tudo isso os gestores também não apresentaram nenhum encaminhamento no chat eu quero finalizar dizendo que eu estou com a comunidade na defesa do direito da escola estadual rainha da paz continuar sendo escola estadual rainha da paz não por uma opinião pessoal é porque é o que a comunidade quer é o que a comunidade expressou aqui e se tivesse alguém da comunidade contrário o chat nosso aqui a participação online vocês estão na cidade vocês sabem o debate que está sendo feito eu realmente quero parabenizar os professores os pais os alunos que fizeram a defesa da escola é isso que nós deveríamos ter de todos os nossos gestores porque o coronel veio fez o debate da escola militar ninguém fez o debate da escola pública como gestor então eu acho que é fundamental aqui o Vicente está me dizendo que o abaixo-assinado tem mais de mil assinaturas não deve ser levado em consideração gente como é que uma escola no meio de uma pandemia seu funcionamento não está normal reuniu mil pessoas que pensam como as pessoas que vieram aqui e esse pensamento não é levado em conta não é possível não se faz gestão dessa forma eu quero dizer que eu estou com a comunidade na defesa da escola da forma como a comunidade deseja de fato se tem comunidades que fazem essa avaliação de que o sistema do colégio militar é melhor que ótimo a comunidade vai batalhar por ter o sistema do colégio militar com ela deve ter comunidades que pensam assim e da mesma forma na minha opinião eu tenho que respeitar mas quando a comunidade não quer eu também acho que essa avaliação de quem vai ter a prestação do serviço público percebam o Estado ele vai prestar um serviço público e ele não pergunta as pessoas e deveria perguntar porque a gestão democrática é um princípio constitucional essa parte da constituição ainda não rasgaram nem da constituição federal nem da constituição do Estado e como princípio constitucional ela deve ser respeitada não se trata de uma opinião a gestão democrática é um princípio que tem que nortear as ações na educação então eu quero dizer que eu me somo à luta da comunidade eu vou fazer um apelo para que os gestores locais conversem com a comunidade escutem a comunidade e decidam a escola o destino da escola de acordo com o que a comunidade está dizendo é um conflito completamente desnecessário existem outras formas de resolver demanda reprimida do colégio militar que não indo para uma comunidade que está dizendo o que quer a escola Rainha da Paz como ela é existem formas de resolver o conflito a forma de resolver o conflito não pode ser a imposição de uma posição que a maioria não quer a maioria da comunidade não quer essa mudança na escola estadual então eu vou terminar com este apelo a todos os gestores que estão aqui aí eu faço um apelo tanto para os representantes do colégio militar quanto os representantes da superintendência e da secretaria façam um processo de diálogo com essa comunidade vocês estão instituindo um conflito completamente desnecessário é desnecessário a escola existe o prédio existe se fosse algo que demandasse recursos não a escola já está lá e por sinal excelente pelo que todos falam os profissionais já estão lá a comunidade está lá então qual é a necessidade da criação de um conflito em relação a uma política que a comunidade não pediu que ela não quer e que ela tem resistência então eu faço realmente um apelo vou aguardar um tempo antes de dar quaisquer outros encaminhamentos para que findada essa audiência vocês possam conversar com a comunidade de modo que o desejo dessa comunidade possa ser respeitado possa ser atendido existem outras alternativas eu não tenho dúvida sempre tem alternativa para a gente resolver as coisas o que a gente não pode é tentar resolver impondo a nossa vontade em detrimento do outro principalmente quando esse outro é a maioria que me parece ser o caso nessa audiência eu quero agradecer todos que vieram porque a audiência pública no mínimo ela cumpriu um objetivo na gente de reunir todos no mesmo espaço mesmo e virtual lamento que tenha sido necessário aprovação de um requerimento agendamento de uma audiência pública para que isso acontecesse mas que bom que a comissão cumpriu este papel de ouvir aqueles que não tinham sido escutados até a presente data então acho que esse objetivo nós cumprimos vou aguardar alguns dias de modo que vocês possam ter um encaminhamento que seja demandado pela comunidade sabe o que me espanta quando é o contrário quando a comunidade escolar quer alguma coisa eu não recebo essa resposta rápida do governo vocês já repararam quando é o inverso eu fiquei eu fiquei um ano pedindo a secretaria fiz visita técnica aprovei requerimento para que a secretaria abrisse turmas de ensino médio técnico numa escola da região metropolitana isso foi no primeiro semestre do ano passado até hoje a secretaria não conseguiu abrir tem a demanda a comunidade quer a direção da escola quer é importante para aquela comunidade uma comunidade periferia da cidade uma cidade da região metropolitana e mesmo com todos os fatores favoráveis a secretaria não conseguiu atender a demanda da comunidade eu acho que isso também precisa ser revisto qual é a ordem que você atende a prioridade a prioridade vem de quem quando é uma demanda da comunidade eu não vejo essa rapidez em resolver a demanda esse pedido de ensino médio técnico ele é anterior a esse que nós estamos conversando e até agora eu não sei se a minha falta de prestígio também como deputada vai que mas eu não vejo a mesma rapidez quando vem da comunidade porque aqui na comissão de educação eu francamente quando as demandas que vem de escola são demandas que vem da escola eu não crio aquilo eu não invento aquilo que a comunidade não quer eu tento ser porta-voz da escola exatamente por isso acho que a gente cumpriu pelo menos da parte da comissão deputado Bartô a nossa função enquanto comissão que foi ter esse espaço de diálogo e eu vou mais uma vez repetir para que vocês tenham algum processo de diálogo com essa comunidade porque as questões da matrícula percebam a gravidade a matrícula está encerrando agora não é isso gente o calendário de matrícula está encerrando por agora nenhuma reunião a segredaria fez com a comunidade ou com os professores é por rede social é por comissão de educação tem que ter conversa então eu vou apelar pelo bom senso pelo diálogo e vou aguardar retorno dos representantes do colegiado escolar se isso de fato acontecer porque eu acho que é o caminho adequado que é o diálogo deveria ter sido prévio teve o ano inteiro para fazer esse diálogo pelo que eu entendi não foi feito eu vou aguardar fazendo um apelo para que e esse apelo não é só meu imagino que nenhum nenhum deputado seja contra o processo de diálogo ao contrário a crítica é exatamente que o diálogo não aconteceu e a Maria Aparecida está colocando aqui no chat os alunos não conseguiram matricular então é importante que isso seja conversado essa ausência de orientações também para a comunidade ela é muito desgastante não temos mais nenhuma outra consideração aqui no chat eu quero então agradecer tem uma consideração importantíssima são 56 anos de história da escola tem um sentimento de pertencimento que precisa ser respeitado não é eu quero agradecer então a presença da Onília Maria de Oliveira diretora da superintendência e jornal de ensino de Uberlândia tenente coronel da polícia militar João Washington Azevedo subdiretor da direção de escola de educação escolar e assistência social Cássia Constantino professora do colégio escolar professora e membro do colégio da escola do colegiado desculpa da escola Estadual Rainha da Paz Cleberson Pinelli Ribeiro professor Maria Aparecida França professora Vicente Gonçalves Chaves pai de aluno Aline Aparecida da Silva mãe de aluno Gustavo José Holanda aluno da escola Gabriel Henrique aluno da escola Aurívio professor e representante do Sindil de subsédio Araguari Igor Alvarenga subsecretário de articulação educacional da Secretaria de Estado da Educação agradecer o coronel da Polícia Militar Wellerson Conceição Silva que é diretor de Educação Escolar e Assistência Social da Polícia Militar de Minas Gerais agradecendo todos agradecer os deputados que estiveram conosco deputado Bartô membro efetivo dessa comissão presente durante toda a audiência deputado Sargento Rodrigues que é presidente da Comissão de Segurança Pública virtualmente também esteve conosco o deputado coronel Sandro membro efetivo desta comissão e quero agradecer a comunidade escolar por ter confiado na comissão trazido a demanda agradecer também registrar durante toda a audiência a presença do deputado estadual Raul Belen que esteve virtualmente por videoconferência por toda a nossa audiência pública essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora do evento eu vou aguardar o retorno do colegiado escolar de forma que seja possível a mediação de todo esse processo que nós conversamos aqui cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos agradecendo a todos pelo acompanhamento dos trabalhos da comissão e aguardando para que nós tenhamos um processo de diálogo e um desfecho melhor nós não precisamos criar conflito naquilo que não é preciso ter conflito na verdade aguardo o retorno de vocês para que a gente dê sequência via a comissão de educação ciência e tecnologia da Assembleia Legislativa e fico muito feliz por ter encontrado pais professores que defendam a escola pública a gente vai mudar a nossa realidade exatamente com isso com esse sentimento de pertencimento e a escola pública sim é maravilhosa é de excelência é onde a gente quer estar e como instituição tem que ser defendida pela sociedade porque é uma sociedade que não defende a sua escola pública está doente não é mesmo? um abraço e aguardo o retorno de vocês do colegiado escolar parabéns aos meus colegas de profissão pelo dia dos servidores aos trabalhadores da segurança pública que estão aqui conosco vários estão acompanhando da polícia militar também desejar um abraço são servidores públicos e também dignos do nosso respeito e da nossa valorização pelo qual nós trabalhamos aqui na Assembleia Legislativa pela valorização dos serviços públicos e dos seus servidores aguardo um desfecho positivo a partir desse primeiro momento que nós tivemos aqui foi o primeiro encontro de todo mundo mesmo que virtualmente não puder fazer reunião virtual gente não puder fazer reunião presencial faz virtual tem dado certo se dá certo numa instituição desse tamanho que é o parlamento pode dar certo no que não é possível fazer a reunião presencial aguardo o retorno tá bem? muito, muito obrigada conseguindo saber eu soube abraço eu soube vamos falar eu soube eu soube eu soube eu soube Obrigado.